E aí pessoal, aqui é o Ricardo, dessa vez eu tenho uma bela surpresa para a nossa anfitriã, vocês não podem esquecer de ver o finalzinho, ou o meio, não sei. Depois nós temos o Peppa jogando com o Peppa. E aí galera, aqui é o Peppa, estou torcendo para chegar logo essa arena que eu quero derrubar um monte de gente no buraco, hein. Depois nós temos o Fox jogando com a Nina. E aí pessoal, aqui é o Fox, espero que vocês todos tenham maior idade nessa sessão. Essa sessão é proibida para menores de 18 anos, vou colocar um warning aqui. Depois nós temos o Fael jogando com o Eluard. E aí pessoal, eu sou o Fael jogando com o Eluard, ele é um Chazbuck, ele... O que vai acontecer hoje, gente? Quase derrubar as pessoas, desarmar as pessoas e tentar bater nela sem machucar e é isso, ele tá aqui pra tentar ajudar o pessoal a tomar a cidade de Quintarro de volta. Depois nós temos o Hogar sendo jogado pelo Costella. Oi! E aí pessoal, Costella, jogando com o Hogar. E vamos pro baile hoje, né? Tô vendo que hoje o negócio vai ser meio obsceno. É bom que vamos. Por fim, nós temos o Gnomo jogando com a Ember. E aí galera, boa noite, desculpa o atraso aí. Essa vida de adulto é uma bosta. Não cresçam. Senta a porrada na galera e perder muito dinheiro no cassino. Bem, uma recapitulação bastante rápida dos últimos jogos. Vocês iram pra Vyre tentar conquistar a aliança entre os reis de Vyre, né? Que são cinco pessoas muito poderosas que governam a cidade. Pra ajudar vocês na guerra contra aquele Axe. E pra isso vocês foram até uma taverna de uma mulher. Conhecida como... Eu tenho ela aqui? Deixa eu só achá-la aqui. A taverneira... A Molly. A Molly. A Molly meio Apple, obrigado. Vocês foram até ela. As casas pedras na casa dela. E vocês descobriram recentemente que ela também é um air hatch. Ela se transforma nesse ratinho aqui em noite de lua cheia. E vocês passaram pra cidade. Foram em cassinos. Fazeram dinheiro em cassinos, etc e tal. O Hogar teve um caso de amor platônico com uma... Uma mulher da cidade. Que ele descobriu que na verdade era uma espécie de monstro que tiraram o devorá-lo. Entre outras coisas. Vocês conseguiram encontrar a irmã da... Da Ember. A irmã e a mãe da Ember que tava aqui na cidade. Ela tava trabalhando aqui em busca de salário e tal. E vocês se inscreveram pra lutar na arena. Então daqui a alguns dias. Daqui a dois dias, basicamente. Vai ter uma grande luta na arena de Vyre. Valendo 5 mil peças de ouro pra cada um de vocês que participarem, tá? Era 30 mil. Não. 5 peças de ouro de vocês. Ah. 30 mil. Basicamente. Se a gente chamar pra gente, aumenta? Não. Droga. Não funciona assim. O máximo é 6 pessoas do grupo. E se vocês vencerem é... 5 mil que era um, 30 mil no total. E a Molly, né? A taverneira. Ela tá tentando conseguir com vocês. Ela conseguiu já, na verdade. Uma audiência com a rainha dos prazeres. Que é uma das cinco regentes aqui de Vyre. Ela é uma comerciante. Aqui no local. E ela costuma ser a pessoa que lê com a diplomacia de Vyre. E isso aqui é daqui a alguns dias. Eu não sei exatamente quando vai ser. Deixa eu ver aqui. Qual? Eu acho que vai ser... Vai ser no... Provavelmente no sábado aqui. No Star Day. Que é o dia 7. Cara, meu. Ele tá muito alto. Eu vou fechar e entrar de novo. Porque ele tá te parando pra se jantar, né? Com a rainha dos prazeres. Pra tentar vender a casa de vocês. Vocês foram aconselhados a se vestirem bem? Todos vocês já compraram roupinhas pra festa? Sim. Descontamos sempre ao lado. E comprar um presente pra ela nas coisas que ela gosta. O que vocês sabem que ela gosta atualmente? Então... Se eu não me engano... Se eu não me engano eu comprei rosas negras. O Torda que fez um... Um artefato de adamante. Artefato. Pronto. Acho que a Nina tinha feito uns brincos de rosas. Alguma coisa assim. Eu pedi pra o Torda que fazer. Pediu pra eu fazer os brincos. O Torda que tá cortando a gente. Oi? Olha só. Não. Tá normal. É, e... O áudio deu um cortado, desculpa. Acho que a Abe ia ficar fazendo umas luvas ou algo assim. Não sei. Eu acho que eu comprei, cara. Acho que eu não fiz nada. É. Aí acho que o Hogar e o Peppa eu não lembro. Eu não tinha falado ainda. Eu ia atrás de uma... Aquelas tiaras. E com rosas negras. Ornamento de rosa negra. O que a gente sabe que ela gosta, Kai? Só pra não dar muita coisa igual também. Porque, tipo... Não sei se você ajuda. Eu vou ficar quieto. Acho que a gente perdeu, cara. Ricardo. Oi. O que você vai dar, né? Sim. Sim. Eu vou fazer uma tiara e transformar ela no unicórnio, tá ligado? Vocês estão me ouvindo agora, gente? Alô? A gente está me chorando hoje. Um segundo. Coisas gerais que ela gosta. Tipo, a Molly disse pra vocês. Que ela gosta de... Caralho, cadê? É, ela gosta mesmo. Exatamente a ideia. Aqui. Ela gosta de aranhas. Ela gosta de joias, né? Feita com a pedra onyx. E ela gosta de bebidas finas. Mas vocês descobriram coisas que ela gosta em específico. Coisas bem específicas. Se não bota na cidade. Ela gosta de... Artefatos fáneis. Obras... Obras de arte libertinas. Basicamente. Então, certamente, um diudo de adamantino se encaixa nessa descrição. E ela gosta de flores com pétalas negras. É o que vocês sabem. Tem mais coisa. Mas foi o que vocês descobriram com os folhos de vocês. A gente consegue continuar procurando? Consegue. Ah, eu vou continuar procurando então. Já que a gente tem dois dias até a arena. Então, ó. Vocês estão aqui na taverna da Molly. Vocês têm dois dias. Vocês querem fazer o que nesses dois dias? Vocês querem fazer uma coisa específica? Ou é só procurar e gostar do time skip pra arena? Ah, principalmente procurar informação. Tipo, se a gente puder dar variedades. Eu acho que melhor... Eu não sei. Talvez o negócio de coleções. Não sei. Mas... Ô, cara. Oi. Eu ia trabalhar lá na... No cassino, né? Cantando. É verdade. Isso, é verdade. É verdade, é verdade, é verdade. Eu ia aproveitar e ver se eu descobria mais coisas que ela gosta. É. Beleza? Tranquilo. Você pode perguntar lá se não for nenhum. Então, vocês acordam no outro dia. Vocês descem aqui pra taverna. E a Molly tá com aquela cara de ressaca da noite anterior. Fudida. Aquela olheira enorme. Tipo, um cheiro estranho de rato molhado, sabe? E ela lá, sentada. Como foi a noite ontem, Molly? Ai, peço desculpas. Vocês foram obrigados a me ver naquele estado deplorável. Eu sinto muito, meus caros hóspedes. Não acontecerá mais. Bem, pode acontecerá, porque ainda a lua é cheia. Mas acontecerá com menos frequência. Ah, como eu disse, não se preocupe com isso. Não te achei deplorável. E, sinceramente, não é uma coisa que você escolhe. Não se preocupe com isso com a gente. Eu não sou uma pessoa que sou muito feliz por ser um rato em alguns dias da semana. Em alguns dias do mês. Mas, desculpe por tudo. Hoje, a bebida de vocês é por conta da casa. Fiquem à vontade. Muito obrigado, Molly. Bom, talvez, algum dia, se você quiser, talvez a gente possa tentar ver se a gente consegue fazer algo pela sua condição. Eu tentei muita coisa. Até agora, nada foi suficiente pra acabar com isso. Pensamento de mágoa. Eu só fico pensando. Eu só passando na minha cabeça um pensamento. E esse grupo com mania de querer matar o povo e usar a Reincarnation. Mas é melhor deixar quieto só essa opção. Pensamento de playoff é a mesma coisa, cara. Pare de fazer isso, as pessoas. É aquela coisa que você quer perguntar pra ela. Você gostaria de voltar como uma elfa? Não sei. Ou um kobou. Ou um gore. Os clientes iam ficar satisfeitos. Eu ouvi dizer que eles são deliciosos. Né? Parem. Só parem. Molly, a gente deve sair na cidade hoje pra procurar informações, mais informações sobre a rainha. Mas, falando sobre ela, você já esteve em algum jantar com ela? É, compareci algumas vezes, sim. Não sou exatamente uma cliente, uma convidada frequente, mas de vez em quando eu participo, sim. E como eles são? Ah, extravagantes, muito chiques, e ela gosta de trazer com vidas extremamente exóticas. Nunca vai ser com a mesma coisa nos jantares dela. Tem alguma coisa... Como ela gosta de dizer... Não, pode continuar. Como ela gosta de dizer, os jantares dela são inesquecíveis. Se você já mais esquecerá, só a vida inteira. Parece interessante. Eu acho que tudo que eu fiz nessa cidade, até hoje, nunca mais será esquecido da minha memória. Olha, eu nunca sei quando isso é bom ou ruim. Ah, Molly, você que já esteve lá mais vezes, você sabe se tem alguma coisa que a gente precise saber ou fazer, ou alguma rotina que eles deveriam esperar? Além, claro, dos presentes que você disse que ela gosta e de estar bem vestido. Bem, é importante que vocês não falem de religião perto dela. A mulher abomina a religião de todas as formas possíveis. Isso eu já sabia. Ah, e o esposo dela deve estar por lá também, se é que vocês me entendem. Ela não é uma prostituta? Não. Não, ela não é uma prostituta. Ela é apenas uma pessoa que gosta daquilo. Acho que se eu não me pergunto, você faz pra ela, hein? É, eu acho que o esposo dela recebe, ela não gosta de receber dinheiro. Talvez no passado ela tenha sido até já, mas hoje em dia ela é apenas uma mulher extravagante que gosta de coisas assim. Gosta da coisa. Gosta da coisa, entendi. Ela, digamos que ela é pura esporte. Bom, você já foi lá várias vezes e a gente provavelmente vai ser a primeira e não sei se haverão outros. Se a gente fizer alguma coisa durante o juntar ou algo que a gente esteja fazendo errado que possa incomodar ou comprometer a nossa posição de uma possível aliança, você poderia nos parar, nos ajudar, nos corrigir, nos informar? Eu posso tentar, mas se eu fizer isso várias vezes, ela pode ficar disposta comigo. Não posso arriscar a minha posição. Mas claro, um pouquinho eu posso ajudar vocês. Poderia nos dar algum curso de etiqueta ou algo que a gente deva aprender, talvez? Isso é importante pra cidade. Eu sei que, tipo, eu não conheço ela, eu não sei que tipo de pessoa ela é e talvez a gente tenha que fazer coisas que a gente não goste muito. Mas se isso for pelo bem de Quintago, eu acho que talvez valha a pena. A gente tá aqui por causa da cidade. Olha, eu não sei muito se tem algo que eu posso ensinar pra vocês, porque cada prato que ela serve tem uma maneira diferente de comer. E você nunca sabe o que ela vai ser servido. São coisas exóticas, sabe? Até as coisas do Oriente, coisas de uma cultura élfica debaixo do mar, comida drol. Elas tem coisas muito estranhas. E ela espera que a gente saiba comer essas coisas ou a gente tem alguém ensinando? Se vocês souberem comer, certamente ela ficará impressionada. Do contrário, apenas sigam o que ela faz. Bom, parece justo. Mas claro que ela fica de olho nos convidados pra saber se um deles sabe como comer aquilo. Sabia que deveria ter pego o nome de almoço. Infilomacia, eu acho que também serve comer etiqueta. Ou pelo menos pra disfarçar alguns erros. Ah, ela tem vários convidados que ela vai chamar pra fazer parte da festa. Alguns deles certamente não serão as pessoas mais agradáveis do mundo. Mas tem de conviver o bar, se vocês puderem, de maneira educada com eles. Pelo bem de Quintago, acho que é o mínimo que a gente deveria tentar fazer. Bom, a gente deve sair mais tarde pra procurar informações sobre a cidade. Se quiser, a gente pode tentar tomar conta da tavela enquanto você descansa. Você parece bem cansado. Ah, não se preocupe. Vai ser um dia parado, como todo dia é parado aqui. Não vai ser nada difícil demais. Eu ia entrar em uma soneca aqui durante o dia. Me deparar pra mim à noite. Se precisar de qualquer coisa, nos avise. Muito obrigado novamente pela sua... Como eu posso dizer? Disponibilidade em me ajudar. Ah, não é nada. Afinal de contas, você está nos ajudando aqui também. Solícito. Obrigado, obrigado. Bom, pessoal, o que vocês planejam fazer hoje? Terminar a sua espada. Você pode fazer? Ah, obrigado mesmo pela ajuda que você está me dando, Peppa. Ela é realmente bastante potente pra mim. Tá, tudo bem. Acho que é bom a gente estar bem preparado pra arena. A gente nunca sabe o que vai acabar acontecendo lá. Sim. Beleza. O Huger vai trabalhar lá no cassino, certo, Huger? Sim. Então, vou por você aqui. Fael, você vai fazer o quê? Eu quero procurar mais informações sobre possíveis precedentes que a rainha possa curtir. Eu acho que, tipo, se a gente puder ter mais opções, pode ser mais interessante. Não sei. Beleza. Eu quero fazer um pedido pro Elord antes. Claro. Elord, eu estou ocupado aqui pelos próximos dias. Eu quero te fazer um pedido que eu quero ver se você consegue arrumar pra mim na cidade. Claro, eu posso tentar. Com presente pra... É o mínimo que eu posso fazer, pô. Então, tente achar algum chefe. Eu tenho certeza que ela vai adorar um doce feito com pétalas negras. Principalmente se for servido em pétalas negras. Posso procurar. Eu vou ver se eu acho alguma coisa na cidade. Beleza. Beleza. Eu vou fazer algumas poções. Aí, eu vou me trancar no quarto. Eu achei algo legal pra procurar. Eu quero ver se eu acho uma pedra iônica que vibra. Só faz isso. Meu Deus. Vai ser um presente inesquecível. Beleza. Vai procurar uma pedra iônica que vibra. Ele consegue piorar a situação. Cara, você sabe que não. Eu consigo piorar de várias maneiras. É, eu vou falar de ele. Certo. Acho que falta a Enverianina. O que vocês vão falar? Eu já perguntei. Eu me perdi aqui. Depois dessa eu tenho um perguntei. É. Eu vou tentar produzir uma poção. Nesses dias. Beleza. Eu vou possuir isso. Ah, eu sei lá. Não tenho nada pra fazer. Ia ser engraçado o Tordec chamar o presente dele de o Martelo de Torág. É, isso. Uma excelente ideia. Aí eu peguei aquele funk, né? Então, Martela! Martela! Toda que pariu. Cara. Furacão 2000, cara. Furacão 2000. Você já vive em um bom do Tigrão, cara. Não faz isso. Furacão 2000. Beleza. Tordec, rola a diplomacia pra mim. Ok. Essa é a briga. Ah tá, minha ficha não é outra. Tô vendo esse presente do Ricardo virar um artefato lendário. Cara, aí você vai andando pelos mercados da cidade, você anda aí no mercado Opaula, né? E você acha facilmente um cara aqui vendo umas pedras iônicas que vibram. Você acha esse cara aqui vendendo? Uma pedra iônicas que vibra. Deixa eu ver quem é esse cara. Apareça o rosto do pessoal aleatória. Ou não. Apareça. Essa meia-orc aqui, parecida com o que vocês encontraram em Quintargo, mas não é a mesma. Ela vende uma pedra iônicas que vibra pra você. E aí, mano? Tá ligado? Essa pedra iônicas que vibra. Você aperta ela aqui e ela... Olha que legal. Opa. Eu encaixaria ela naquela escultura. É, então. Pergunta, você pode escolher a velocidade. É, então. Interessante. Você tem mais delas com várias velocidades diferentes? Na verdade, você pode pegar duas delas e colocar juntas. Elas vibram duas vezes mais forte. Holy. Entendo. Me vê três. Beleza. 200 GP cada uma delas. Eita. Não tem como fazer um precinho? Afinal, eu tô levando três. Sabe como que é? Eu faço por 500 as três. Ok. Eu conto. Você não vai se arrepender, senhor, não. Tenho certeza que seu martelo ficará bastante potente ao bater na cabeça dos orcs. Você nem vai... Você mal sabe o que que ele vai fazer com as pessoas. De acordo com o Max, e assim nós somos banidos do Twitch. You know nothing. Beleza. Ah... Roger, você tá lá no cassino. Eu tenho o cassino aqui ainda? Deixa eu ver se eu tenho. Tenho. Você está lá. Duas coisas que você nota. A mulher que vocês capturaram no dia seguinte não está mais lá, certo? Ela desapareceu. E você está lá, né? Tipo, cantando a sua doce melodia pras pessoas. Eu vou cantar, depois eu vou ver quem parece importante aí pra tentar conversar com ele. Você tá aí cantando e tal. Passando por entre as mesas e tal. Tipo, as pessoas ficam encantadas com esse orc gigantesco. Cantando o funk sinatra. Eles ficam impressionados, né? Como o tamanho e a brutalidade pode ir pra ouvir uma música tão bela. E tipo... Bom, pessoal. Vou fazer uma pausinha aqui. Tomar uma bebida. E logo voltarei. E tipo, você para de cantar. Volta a tocar a música no cassino aí. E você encontra... Essa pessoa sentada numa mesa. Ele listou um pouco com a calça, sabe? Tipo, ele tá usando roupa de aventureiro, capa, tudo mais. E com todo mundo aqui tá mais arrumadinho, mas bem vestido pra ocasião. Ele listou da situação totalmente, assim. Ele o que? Desculpa, Kai. Destoua da situação. Ele não parece... Tá perto pro cassino, sabe? Eu vou lá comer esse bagulho. Beleza. Boa noite. Boa noite? Você tem uma bela voz, senhor. Agradeço. Você é daqui da cidade? Ah... Estou de passagem. Mas morei aqui boa parte da minha vida. Entendi. E o que eu traz aqui, ultimamente? Digamos que existem coisas que você não encontra fora de Vair em nenhum lugar do mundo. Eu vim apenas relembrar os olhos-tempos da cidade. Entendi. Você morou aqui há um bom tempo. Você morou aqui há um bom tempo, certo? Eu cresci aqui na cidade. Entendi. Bom, você já... Você pode me ajudar com alguma informação, acredito. Você já ouviu falar da... Vamos falar dela, né? Rainha dos Prazeres. Rainha dos Prazeres. Sim, é uma mulher muito importante da cidade. Talvez uma das mais importantes. Você conhece bem ela? Ah, razoavelmente. Eu tive alguns negócios com ela. É que eu não... Eu não sou aqui da cidade. E, bom, a gente foi convidado para um baile. E eu acredito que eu gostaria de levar uns presentes para ela. Alguma lembrança. Você tem alguma dica? Rola de diplomacia. Vamos ver se ele sabe. Ah, ai, ai. Passou. Passou. Mas como é que causar uma boa impressão? Bem, ela tem gostos muito peculiares, a Rainha dos Prazeres. Mas eu sei que ela adora luvas de renda. Ela tem uma espécie de fetiche muito grande para usar luvas bastante finas e bordadas de renda na sua mão. Você rolou quanto? 29, né? Aham. E eu também sei que ela tem um gosto tanto quanto peculiar por utensílios sequentados para banquetes. Utensílios sequentados para banquetes. Um talher chique, sabe? Tipo, sei lá, um talher com a cabeça de um demônio na ponta, qualquer coisa assim. Hum, interessante. Bom, isso vai ser de muita ajuda. Muito agradecido. Ah, mas de que? Bom. Ah, não. Minha hora de voltar a cantar. Aproveite a noite e aproveite a música. Muito obrigado, senhor. Aí ele volta a jogar lá e tal. Eu volto para entrar. Fael? Oi. Você está andando pela cidade procurando sobre a Rainha dos Prazeres também, né? Sim, eu quero procurar locais onde talvez alguém já tenha conseguido informações sobre ela. Tipo, locais que produzem coisas finas ou coisas relacionadas a banquetes, comida, roupas, estiários e coisas assim. Olha, os dois locais que você pode olhar que são melhores é o Mercado Opala, que é o grande mercado da cidade. Inclusive, você ouviu dizer que ela é a dona do local. Pode ser um bom local. Que é onde vocês foram antes. Vocês foram fazer todas as compras lá, onde está o tour daqui no momento. E a Travessa dos Heréticos, que é uma espécie de... A rua mais nobre da cidade, digamos assim. Onde somente as pessoas com mais dinheiro conseguem abrir lojas. Esse local aqui, antigamente, era onde ficavam os templos da cidade. Era a rua dos templos. É, eu já passei ali. Então, tinha vários templos de várias vezes diferentes aí. E hoje em dia, esses templos foram usados para lojas, sabe? Lojas, bordéis, todo tipo de coisa... Que vamos acessar, é a conta das religiões que o pessoal coloca aqui hoje em dia. Beleza, eu quero dar uma passada aqui, já que eu já estou aí. E se eu não conseguir nenhuma função, eu passo na Opala depois. Beleza. Você está passando aí pela Travessa dos Heréticos, rola a diplomacia? É, eu tento rolar um... Um... Social Opinash. Uhum. Beleza. O que você está passando por aí? E você encontra esse Halfling aqui, você pergunta para ele sobre a Rainha dos Prazeres. Ah, sim! Ela é uma mulher da Sin Shein, como posso dizer? Bela, exótica e, ao mesmo tempo, safada, sabe? Ela tem gostos muito, muito interessantes. Eu sei, por exemplo, que ela adora frascos tipo os extravagantes. Quanto mais luxuoso, extravagante e exagerado for para a participação, mais ela gosta. Não importa o conteúdo, pode ser água. Ela vai gostar se for bonito, se for extravagante. Eu também sei que ela tem um certo... Como posso dizer... Um certo... Ela aprecia romances estalávicos, sabe? Estalávia, aquele reino dos ciganos, com Drácula. Ela adora coisas de lá. Se você tiver um livro de lá, ela vai adorar. Você tem uma coleção enorme, escritores. Você conhece algum local na cidade onde a gente poderia conseguir tais itens presentes? Você consegue comprar facilmente na cidade. É só procurar no Mercado Opala ou em outros locais assim. Ah, obrigado, senhor Halfling. Obrigado pelas informações. Isso, o Halfling não é um mano de quê? Ele vai andando assim. Você repara... Eluard. Eu ia falar de chama de Aedra. Você repara, Eluard. Que na sua frente tem aquele templo de Eroldin Que você veio visitar mais cedo com a Milas Algumas semanas atrás Quando você estava sem sua memória E você olha pra aquele templo, né? Tipo, de Eroldin, tudo que era os pedaços e tal Que está sendo reformado agora pra virar o que parece ser uma loja de utensílios para caça E você tem uma memória Daquela sua época que você estava mais ou menos desmemoriado Você lembra De você E da Milas Explorando o templo E enfrentando criaturas e tal E depois de você descontruir a criatura mais forte do templo Você andou vagando pelas suas... Pelas várias capelas que tinham no templo As várias salas E uma delas Era uma sala bastante ruim Tipo, o teto dela tinha caído E era um dia chuvoso pra caramba E estava se enchendo de água E nessa sala Cheia de Vasos quebrados Entulho, etc... Você reparou Em uma única estátua Sem cabeça Tipo, aparentemente Sabe essas igrejas Católicas e tal Que tem capelas pra vários santos diferentes? Então isso aqui era a capela de cada um santo Esse santo era o santo dessa estátua Que estava em destaque Na disposição E devido a alguma situação ela estava sem cabeça Mas ela estava logo no chão ali, jogada Tá, eu só Pego a cabeça dela de volta E tento colocar Pra ver se Eu consigo pelo menos Restaurar um pouco Da imagem da santa E assim que você Consegue colocar A cabeça No corpo da santa Você ouve na sua cabeça Uma voz menina falando Já que derrovestes minha cabeça Derroverei-te em tuas memórias E a visão fica toda turva, sabe Começa a Chacoalhar e tal Sabe E de repente Fica tudo escuro E você abre de novo de novo, e você está num magnífico campo florido de rosas. Lembram muito os sonhos que você tinha antigamente, sabe? Lembram muito, muito mesmo. E nesse sonho você vê um garoto, que você sonha com ele frequentemente gritando. Eu vou te pegar, Adrien, venha, vamos correr, vamos, você chega pior que você. Você está correndo assim, sabe, na sua frente. É, espere. Eu corro atrás. E vocês estão correndo, atravessando esse jardim de rosas e tal, você vê ele na sua frente, você na frente dele e tal. Você é muito não sabe do que ele, só que dessa vez, por alguma razão, ele está te vencendo. Você não sabe dizer por quê. Por mais que você corra, parece que ele consegue te vencer. Você não entende a razão exatamente, sabe? Mas sempre venceu ele, sempre. Ele sempre foi perder pra você na velocidade, mas hoje em específico, parece que, sei lá, ele tomou alguma coisa e ele está indo mais rápido. desesperado. Você vai correr na tua ilha, desesperado, 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 eis que você tropeça. Você olha pra trás e você vê o que você tropeçou. uma rosa vermelha crescendo em meio a esse solo. O solo do local em teoria é verde, é um gramado, mas essa parte específica do solo é meio negro e parece que está tendida de sangue. Nisso, alguém te oferece a mão. Tropeçou? Quer ajuda pra levantar? Ah, obrigado. Eu estando. E você pega na mão da Meredith's Way. Meredith? Onde nós estamos? Bem, estamos no Jardim de Rosas de Milani. Você foi convidado pra cá, assim como eu. Milani? Sim, a deusa das revoltas. Ah, o que eu faço aqui? Bem, aparentemente você morreu. Assim como eu. Ah, dragão. Como você está aqui em tágua? Eu preciso voltar. Bem, eu não sei te dizer, mas agora que você está aqui, você está tudo limpado. Você pode ver sua vida normalmente aqui, nesse mar de rosas. É um lugar muito bonito. As pessoas lá precisam de mim, Meredith. Eu sinto que eu não consegui te salvar, mas... Talvez eu ainda posso fazer alguma coisa por eles. Bem, se você diz, nesse momento, né, você olha pra trás e você vê uma figura flutuando, assim. E conforme ela vai andando, ela vai deixar uma trilha de pétalas de rosas flutuando, assim, no ar, sabe? você... Ah, a imagem da estátua. Exatamente. Eu sou Milani. Eu, eu, eu... eu me ajoelho, eu não sei exatamente o que fazer. Levante-se, rapaz. Eu não sou uma deusa que as pessoas devem se joelhar. Ao contrário, ninguém deve se joelhar a ninguém. As pessoas têm que me deixar de cabeça erguida frente às pessoas fortes e mostrar pra elas e mostrar pra elas e mostrar pra elas que elas que elas são tão fortes quanto. Eu me levanto. Ah, obrigado, é uma honra estar em sua presença. Mas por que eu estou aqui? Porque você tropeçou. Eu olho de volta pra Rosa. Não, você é bobo, menino. não falo da Rosa. Você tropeçou em vida, você morreu. Você enfrentava um tirano e o tirano enviou suas garras e seus dentes e seu bafo de fogo pra cima de você. E daí você morreu. Você tropeçou na revolução. Eu não via muito o que eu podia fazer, ele era bastante forte. Mas pelo menos eu acho que... Bom, eu espero ter conseguido ter feito algumas diferenças. Certamente você fez. Muitas pessoas você ajudou. Muitas pessoas não imaginavam que tinha alguma chance de esperança de poder sobreviver, de se libertarem dos tiranos que os prendiam e você o fez. Lembra aqueles garotos que foram aprisionados por um culto e você os libertou? Sim, eles estão bem. Eles vivem em Targo agora. Sobre o jugo, é claro, de Barzilá e Truni. Mas melhor do que viam antes. Milani, eu não sei se eu tenho direito de pedir isso e eu sou extremamente grato por estar aqui em sua presença e neste local tão maravilhoso, mas... Ah... Eles precisam de mim lá, eles precisam de minha ajuda. Existe alguma maneira de eu voltar? Ela levanta o sorriso assim, mas é claro que tem. Você tropeçou. Às vezes é preciso tropeçarmos, é preciso nos ferirmos, é preciso sangrar para que a rosa possa florescer. O seu sangue, o sangue do mártir, conseguiu regar a revolução e fez com que os seus irmãos cresçam mais fortes do que eram. Mas sua presença é importante lá. se eu puder voltar, eu prometo que eu não irei decepcioná-los. Bem, você pode voltar se você quiser, mas eu gostaria que você me ajudasse. É o mínimo que eu poderia fazer. O que você precisa? Repita comigo. Não me acomodarei frente ao mal e à tirania. Não me acomodarei frente ao mal e à tirania. Sempre lutarei, sempre me levantarei prosperidade e vida quando esses não poderem ser obtidos pacificamente. Sempre me levantarei para lutar pelo... Minha memória é uma bosta. Amor. Ela levantou o dedinho assim. Amor. Amor. Paz. Paz. Prosperidade. Prosperidade. E vida. E vida. Quando esses não puderem ser obtidos pacificamente. Quando esses não puderem ser obtidos pacificamente. Trarei a luz e da esperança para os oprimidos. Trarei a luz e da esperança para os oprimidos. Trarei a rosa que se sustenta no sangue dos mártires. Trarei a rosa que se sustenta no sangue dos mártires. Germinarei o levante dos oprimidos com o meu próprio sangue. Germinarei o levante dos oprimidos com o meu próprio sangue. Isso ela vai até o chão pega aquela rosa que você vê as pessoas, sabe? vai até você levanta a mão assim pro céu a sua espada, que tá banhada na bainha da sua espada, né? se levanta, vai na mão dela e ela fusiona a rosa com a sua espada, assim e a sua espada ganha aquele aspecto meio de flores com espinhos e tal aí ela fala, ajoelhe-se mas eu não deveria exatamente ela te entrega a espada assim na sua mão e fala lutarei em nome de Luard e como um espinho de Milani lutarei em nome de Luard e como um espinho de Milani nisso você pega a espada, assim e a sua visão começa a se voltar ao normal você começa a enxergar de novo a viela você só consegue ouvir uma última palavra olha, se você encontrar algum joguete parecido nas fés de Amedai, não se preocupa, eu copiei, tá? o que? e nisso a sua visão volta ao normal você está novamente em Vyre encarando aquele templo que outrora fora de Heroden o deus que outrora fora o deus tanto de Milani quanto de Amedai eu dou um sorriso meio que tipo, sincero mas tipo, sem demonstrar tanto assim enquanto eu olho pro templo e eu continuo seguindo o meu caminho beleza mais alguém vai querer fazer alguma coisa? ou podemos dar o time skip? ah, você vai comprar coisa pro Peppa, né? é, eu quero procurar um o negócio da comida a sua mãe você tinha curado ela, não lembro? curamos foi a última coisa que a gente fez tiramos a maldição ela está super bem agora tipo, ela está se recuperando ainda da situação mas ela está conseguindo comer andar, conversar e tal e ela quer saber tudo sobre você tudo como você está como você tem feito ela quer saber sobre a história você está casando sabe, ela quer saber tudo de você ah, estou contando estou falando ah ah, eu conto um resumo de tudo que eu fiz até o momento tipo, a coisa que mais surpreende a sua mãe é o fato de estar derrubando o marido você vai casar, minha filha sim e a senhora está convidada para entrar comigo de braços eu irei eu irei com certeza vai ser muito bom vou chamar todos os seus parentes já começou ah, uma coisa minha querida filha onde está aquilo aquele seu estranha criatura que te acompanhava estranha criatura que me acompanhava sim aquele aquele inseto não é bem um inseto mas ela aí eu mostro assim a minha espada e falo virou isso você transformou a aranha na minha espada sim uma espada que pensa ela consegue se comunicar a espada por ela ter ego e etc ou é só comigo eu não sei tem que ver como você na habilidade eu não lembro ah, por favor deixa ela falar nunca te pedi nada beleza ela consegue falar com pessoas próximas de você então não com qualquer um mas com sua mãe sua irmã e seus companheiros ela fala é muito fera e a esqueceram da aranha peraí era a Ruby a Ruby lembrei a Ruby fala agora eu não sou uma mera aranha eu sou uma espada sou muito mais perigosa e afiada não é mesmo Amber o em teoria mentalmente ela consegue se comunicar comigo tá isso eu já sabia com os outros eu não sei ela consegue pessoas próximas de você ela consegue beleza é nóis e ela só vem e fala é uma pena é uma pena muito grande que agora ela é uma espada por quê? eu ouvi dizer que existe uma pessoa aqui nessa cidade uma mulher muito poderosa conhecida como a rainha dos prazeres e ela poderia muito bem ser a sua irmã de medo do mal se não digamos assim eu ouvi dizer que ela é uma taifling o oposto de você minha bela filha que é uma azimar e que ela tem uma espécie de fetiche muito grande por aranhas e ela também como posso dizer tem umas coisas estranhas sabe ela também tem alguma coisa com bruxas hostia chavala eu vou eu vou fazer uma orgia com essa mulher cara eu, ela e a espada socorro é isso aí Caio essa foi uma informação muito interessante mãe usarei ela de uma maneira você não falou isso para a sua mãe não né só para saber claro que não só falei que foi uma informação muito interessante certeza que você pode ser grandes amigas se fosse uma aranha ainda tudo é ajeitável nesse mundo eu já estou pensando assim se eu consigo transformar a espada em um formato fálico assim que não corte as pessoas se você quiser uma encomenda cara eu estou com umas pedras aqui que vibram que eu não sei o que eu vou fazer com elas tá ligado senão o presente sobe muito de valor é interessante não não vou dar minha espada de presente não caralho peraí bem e passam-se então alguém vai querer fazer alguma coisa ou posso pular eu consegui a informação que o Peppa estava querendo o que ela gosta ah sim você consegue você consegue você consegue você gastar nisso só é importante eu gastar eu não tenho dinheiro eu só posso falar que eu te tenho não mas quanto você quer gastar eu pago para ele quanto quanto o valor acho que a média que a gente estava gastando 200 mais ou menos é Peppa você não pode fazer cajados cajados nem bastões eu acho que eu vou aproveitar para procurar tipo um bastão de estender magia ou de estender tipo que aumenta o alcance magia de toque pode ser curto alcance é um cajado qual que é qual que é o quanto custo você sabe ele é 3 mil e pouco ele é um cajado metamágico pequeno eu vou só um groto é um cajado é um cajado vai uma cajada eu vou passear e procurar ele é o rat spell eu já faz muito tempo que eu estou com dinheiro guardado pensando o que acha eu vou comprar e tem de bruxa complicado vou pegar um bastão eu dei 230 para ele beleza então você vai comprar o presente do peppa ainda comer um lanche no local com controle não eu pego o presente do peppa devolvo não eu não quero 30 joga duplo os potes comer lanche coisa assim beleza então vocês fazem as compras podem comprar o quiserem na cidade tem o limite de valor dela que é bastante alto eu falo pro pessoal sobre os novos presentes de opções falaram que ela gosta bastante de frascos de produções extravagantes e romances estalávicos são coisas que elas gostam bastante também quem tinha mandado fazer luva luvas de renda basicamente quem tinha mandado fazer eu acho que fui eu aí a gente pode colocar nessas luvas temática de aranha renda coloca renda que é sucesso então uma renda de aranha ou você pode fazer ela disparar a teia de aranha por magia porra não quero isso pra ela não eu quero pra mim ember a amiga do bairro não mas eu quero só o Caio fazer uma luva de renda e a renda vai ser de temáticas com a de aranha beleza quantos vai querer carestar nisso? tem que falar o valor não pode ser muito mas também não pode ser pouco né? acho que uns 200 os gp tá bom né? tá bom você gasta ansiedade mandar fazer uma coisa dessa que você não vai achar digamos assim uma pronta entrega você manda fazer mas o cara faz não é difícil beleza alguém não comprou alguma coisa? todo mundo comprou o que você vai comprar? uhum presta beleza beleza posso avançar pra arena? uhum pode então ó passa-se mais um dia 5 de nef é um dia independente desse day olha só de gout é um dia bastante nevoado e hoje no wolf day é o dia da arena todos vocês na manhã desse dia uhum porta do Ellord ah, oi capa Ellord é eu terminei isso aqui entrego a espada dele uou obrigado ela realmente eu pego o tiro da bainha assim e dou uma balançada ela está magnífica obrigado mesmo bom que você gostou agora acho que é hora de testá-la né vamo lá e vocês se dirigem até a arena cara o jogo da arena é no comecinho da noite sabe quando começa a escurecer assim umas 6 da tarde eles têm algumas estruturas mágicas que brilham pra caramba formam luz muito forte parece basicamente aqueles aqueles coisas que iluminam arenas de futebol tá quase como se o dia essa noite oferece dia e cara é gigantesca vocês pegam uma fila enorme pra se inscrever e tal vocês pagam uma taxa de inscrição irrisória tipo muito pequena e explicam pra vocês como que funciona a arena então hoje vão ter vários combates pequenos entre grupos humanoides e no final do combate o vencedor do combate humanoide vai enfrentar uma criatura terrível que trouxeram pra vocês enfrentarem um monstro que foi trazido do continente e dizem que é um terror assim gigantesco se vocês conseguirem sobreviver ao monstro cada um que sobreviver ganha 5 mil gp se alguém morrer não ganha cara e passa assim um slash tipo enfrentando um grupo de humanoides ao longo do dia é todo mundo tranquilo sabe as pessoas não são pares pra vocês são aventureiros já bastante calejados já enfrentaram criaturas terríveis pra lá e pra cá enfrentaram riverns enfrentaram demônios enfrentaram muita gente esses inimigos não oferecem nenhum tipo de resistência pra vocês são muito melhores do que eles até que chega a batalha final entre vocês e os humanoides então vocês podem se colocar aqui desse lado como vocês quiserem ver o que eu posso fazer aqui a gente tá tipo pode usar todas as nossas magias vontade vale tudo tipo vocês devem ter gastado alguns recursos só que vocês provavelmente tipo sabendo que tinha um monstro forte no final vocês não usaram as coisas fortes nele sabe vocês foram apenas na eu acho que o meu não puxou os dados da ficha não vi dessas coisinhas ixi peraí deixa eu tentar puxar de novo às vezes funciona não me pergunte eu fiz o que foi exatamente que você fez algum bug acabei de derrubar um bando de uma noide no buraco e vocês estão aí né e a plateia gritando o nome de vocês sabe vocês estão usando algum nome no grupo de vocês sabe ou não é pratas de corvo que esse cara né porque não a gente poderia usar o silver raven o golden crows a gente está querendo ganhar fama status a gente já sabe a gente só não pode perder seria bom isso é algo pra a gente arrumar aí chega é o que outra bolete eles eles traz um aquário né uma bolete no meio qual é a dureza do vidro mesmo cara se for um vidro especial quebra rapidinho então vocês deixa eu achar aqui só caralho quanta gente então vocês vão entrando assim na na flutéia vocês ouvem uma voz gritando do lado direito os silver havens guerreiros incansáveis que esmagaram seus adversários ao longo do dia eles deram os nomes reais de vocês violent claro sim cara é só uma pergunta eu conseguiria entrar com o heroísmo eu já eu chamei de rub quanto tempo dura quanto tempo dura dada sim tá do lado direito os silver havens que esmagaram todos os adversários hoje eloard você entra assim as pessoas gritando ovacionando você o garoto de cabelos laranjados cuja rap ele rebate qualquer golpe que se aproxime dele dos seus inimigos ele é cruel ele é terrível não é mas o agarrador tem que atirar em sequência o grande anão o seu nome turda e sua arma anã esmaga o grande dos seus adversários sem dó nem piedade depois o gigante o terrível comedor de criancinhas hogar e as pessoas as pessoas vão vaiando ele é muito mal ele é muito mal uma pessoa agrenta é verdade ele matou meu cachorro esses dias na rua e seqüência o misterioso mago que enfia os inimigos no buraco direto para o inferno seu nome peppa não eu sou juquinha eu sou jupinha 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 o terrível mago de mato negro que derruba as pessoas em seus buracos e as pessoas que falam buraco 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 as pessoas gritando eles levantam umas letras enormes buraco buraco eu pensei que ia levantar as cartas de baralho o meu é qual vai ser o meu apelido você chama ruby não era? é ruby pode ser e por fim pode escolher outra se você quiser dá tempo ainda acabei de olhar aqui e me chamou a atenção essa magia obrigado Scorching Ray e por fim as duas deudades da arena tão belas e tão terríveis a bruxa Nina com seu olhar que paralisa os outros de medo pavor paixão dá aquela piscada pra Nina assim a Nina entra as pessoas uma loucura assim ela só dá um acendozinho leve e abaixa o chapéu mas aquele momento que tem um aluno na escola ué essa não é nossa professora? e por fim Scorching Ray a beldade de cabelos vermelhos tão obridosa com as palavras arcanas com sua espada capaz de cortar os adversários em milhões de pedaços e os instringirar apenas estalando os dedos arte aí eu pego aquelas vaginas de nível 0 que faz bocos assim o pessoal joga peças de roupa em você você que quer jogar uma cueca em você pode passar louco pode estar muito bêbado nessa arena provavelmente do outro lado do lado esquerdo da arena seis seis grandes guerreiros de Keliaques seis soldados que enfrentaram tudo o que é pior do mundo giratas dos Sheckles os covardes paladinos de Omedai que os ousam a enfrentar na planície sabe o que seria engraçado? se fosse aqueles caras que a gente mandou embora do forte sal sal seis soldados que viram tudo o que é de pior pra se ver no mundo enfrentaram terríveis criaturas tudo em nome da grande rainha Belgrail e agora vieram testar sua sorte aqui no Coliseu eles entram, eles olham a cena e putz que pariu eles de novo, não que os jogos COMECEM pode rolar a iniciativa ai ai só nem pra vocês quiserem ir atrás, não precisa estar ok ah, eu vou mais pra frente um pouco, na verdade é, eu não queria rapaz, essa narração forçou minha voz precisa pegar suco depois espetacular eu deveria ter alguma super habilidade eu acho que eu nunca joguei um teste de iniciativa acima desse que eu joguei que foi um 4 eu acabei de pintar aqui rapaz eu tenho que lembrar foi o maior teste de iniciativa até hoje show 4 eu tenho que lembrar o que eu peguei com espada eu tenho que lembrar espada atualmente e com espadas aliás, eles não estão com espadas não, tá com eles eles vão começar com a arma de boa distância que faz sentido, né então eles são todos de besta então eles são todos de besta apontando pra vocês e as pessoas estão assim, gritando, delirando vocês basicamente ganharam a atenção de praticamente todo mundo, cara o modo de batalha de vocês e tal é muito superior a todas as pessoas que estão lutando aqui então, primeiro a Gi é você, Elward eu vou deixar pra agir depois do torre D aqui eu tô só preparando pra ir pra cima você vai agir depois do torre D aqui, beleza Roger, sua vez eu vou ativar eles estão com a arma de distância então eles vão atirar, provavelmente é bom a gente cortar a distância ou acabar com as danas deles bom, eu vou ativar a fúria quem quiser aí tá disponível Raging Song então você começa a tocar trombones e tu 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 e rargh cujo em fúria assim o que mais você faz, só isso? eu vou andar eu vou chegar aqui Amber, sua vez ahn... esses caras de novo, velho é... eles vão desempregados, vai tentar ganhar a vida aqui, ué a sorte não tá do lado deles oh, que dó, velho eu vou... eu vou meter um relâmpago aí, eu já mato um punhado eles estão bem armadurados, Kai? ahn, sim estão usando armadura estão usando armadura metálica, sim talvez eu use minha habilidade nova que é... transformar minha espada em... energia brilhante uhuuu isso... isso ajuda lembra que tem um combate depois, mas ajuda bastante é ah, esse é o penúltimo, né? esse é o penúltimo, o último é contra uma fera, terrível então, mas aí a energia brilhante é verdade, armadura natural, não posso falar a verdade é verdade exatamente eu tinha não me dançado nisso então... peraí calma aí, calma, calma eu vou dar uma fireball, foda-se hahaha então você aponta os dedos lá pra frente e dispara fogo dançador, que mago dançador, que mago teste de reflexo cara, a Emy tá querendo tacar esse fireball faz muito tempo juntinho assim? que delícia, cara ele tá pegando boi ele tá pegando boi que eu já não tô dando maximais e potenciais e... empower nessa merda aí você leva esse pato sem uma se fizer isso qual que é o DC? ah, imagina de nível 3 qual que é o DC de mais de nível 3? 20 parece que tá aqui 20 ó, 2 passaram 2 passaram pra tomar metade se for 3 se for 20 bom, aqui na ficha tá marcando 20 mas eu não confio nessa ficha quantas tem inteligência? eu tenho... 24 ah, mas 7, eu não sei que você tenha algum fit que melhore isso é isso mesmo? então beleza beleza, 2 passaram pra tomar metade, rola os seus 9 de 6 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 nossa, que bosta de dano que bosta de dano cara, e você explode o fogo ali tipo, alguns deles tomam muito dano são queimados prática que a gente vê o... a pele dele puro no cano como diz o Peppa o... o... alguns deles conseguem se esconder atrás de pedra atrás dos coleguinhas e não queimam tanto mas eles estão bem machucados Tordex, sua vez bom, vamo lá droga não, você vai pra meu charts para aí porque eu... só correr eu tenho que ser em linha reta né, Caio tem que ser em linha reta tem que ser em linha reta aham ele pode passar pelo Roger? pode, passar pro coleguinha pode então é que tipo pra mim isso aqui pode ser em linha reta já que não tem nada na minha frente sim ah, separar ali pode então não é um charge é correr mesmo né é é meu pior inimigo cheguei então sabe ele segura assim a... a parte de baixo na armadura sabe daí correndo aaaah eu tornei a cabeça de batalha Eluard, sua vez tá, eu vou dar um charge neles nesse que tá aqui, Caio bem em cima e eu ataco deixa eu só pegar o run porque eu acho que eu perco o CA nisso sim tem café de foot ah de boa ahn dano é quanto? é 20 é 30 né cara ele já tá bem cham... ele já tá cham... acertou, com certeza eu tô falando do dano tá me chamuscado ainda por conta do golpe da Ember então você chega aí com a sua espada com a sua rapper já bate assim na... no ombro dele PAAA você desloca o ombro dele ele cai no chão inconsciente já, porque a dor sentiu eu não sei se vocês podem mas seria uma boa hora pra vocês desistirem né, eles não podem hehehe beleza veja esse cara aqui ele aproveita que o cargo dele morreu e já tira uma flecha beleza é quanta social? a com o charge foi pra 26 não, pera é 26 7 de dano aliás, 8 de dano tem o big shot é aquela flecha pega o seu ombro esse aqui é o cara que morreu Esse aqui é o cara A4, ele também aproveita que não tem que correr o inimigo morreu e retira uma flecha, mesma coisa. Mas se você abaixa assim, ela vai longe a flecha, se você abaixa um pouco. Sua vez, Peppa. Eu falo pro turno, vai pra baixo no próximo turno. Serec. E o Peppa começa a pronunciar palavras arcanas. E o chão debaixo dele começa a se abrir. E um buraco surge. É o mesmo tamanho, Peppa? Ou é diferente, por alguma razão? Não, é do mesmo tamanho. Só que esse buraco, tipo a gente dos outros, ele tem boca. Começa a morder as pessoas que caem dentro dele. E tem mais dano de queda, peraí. Esse daí foi só o dano do negócio. Você colocou aonde? Aqui onde eu coloquei? Ou não? Três de cima, eu acho. Em cima. Esse aqui? Ok. Isso. Quando o Peppa disse que mandava um buraco pro inferno era verdade. Então é 14 de dano da mordida, mais dano de queda. 20 de dano. Caralho, você matou eles, cara. Mais esse dano aí. Ah não, peraí. Aqui tem o Fallen Lamed ali em cima já. Ué? Olha aí. Tem o Fallen Lamed ali em cima já. Não, esse daqui é o do mordida. É. Não é? Não sei. Tem duas folagens de 4DCs lá em cima. É, tem escrito um Fallen Lamed no... Ah, é mesmo. É verdade. Então é 28. Tá certo. Pode ignorar esse último dado aí. Uau! Como eu não esperava que eu fosse tão... Deficiente? Deficiente, é. Foi 28 de dano, mano. Cara, e eles caem e são devorados vivos pelo buraco. Dois deles morreram. Morreram não, tô comendo uns 10. Dá pra salvar ainda, se vocês quiserem. E o outro, que tava com um pouquinho mais de vida, ele cai no buraco e é mordido, vivo assim, com 0 de vida. Ele tá... Ah, socorro! Ah, gritando desesperado. E as pessoas lá na plateia. Buraco! 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 Ok, agora eu entendo a nossa fama. Pronto. Pronto. Pronto, né? Acho que a gente pode salvar, assim, né? É, sim. Eu sei. É. E atira no Huger. 19 te pega, Huger? Não. Ele atira uma flecha em você, ela bate no seu peito e cai no chão. As pessoas... Veja como ele é forte, ele peita as flechas! Aí esse cara tá no buraco. Aconteceu alguma coisa? Foi ali ou não? Hum... Tá no buraco? Não, só que se ele ficar aí até no próximo turno, ele morre. Porque ele vai tomar o dano. E qual vai ser pra sair daqui? 35? 35? Então ele vai morrer, porque ele não vai sair daqui. Acho que já dá pra desfazer os buracos, já tá todo mundo morto ali. Esse soldado vai ficar aqui também, vai morrer com ele pelo buraco. Nina, é a sua vez. Eu estou aterrorizado. Eu também. Eu sou o único neutro aqui, bichão. Então... Eu gasto minha rodada tampando os olhos. Aí alguém na plateia, veja como ela é bonitinha! Alguém tá caindo aí na plateia! Nossa! Huggers, sua vez! Huggers, sua vez! Ah... Bom... Só vou dar um passo aqui, eu acho. Eu acerto... Quanto é? 5? É, 10? Acho que você tem 10 hits de Breach, né? Na hora de tirar 10, se você tá grande, deve ser 40. 20, 20, 20, 40! Saindo de você, né? Você teria que dar mais um passo, basicamente. Então... Vou vir aqui... E bater, né? Fazer o quê? Então você avança com a sua Fouchard... E bate no cara! A cabeça da sua Fouchard é maior que o cara, praticamente, sabe? Nossa Senhora! Caramba! Você explodiu! Ei, ia dando macio, né? Você explodiu, cara! Cara, você tá dando dano letal? Não! Eu acho que não, porque não podia matar, né? Pode! Pode! Pode, mas... É! Eles eram do mal, então... Foi sem querer... Foi dando letal ou não? Não! A gente liberta eles felizes, pra eles liberarem a visita deles e a gente chega aqui... É, não! É só uma chance que a gente dá, a gente não dá duas! Cara! De certa forma eles estavam amizados! Você pega a sua Fouchard, você bate no cara... Você faz um Rummy Run com a cabeça dele... Sai fora do estádio, assim... Ainda bem que eu fechei os olhos na minha rodada... E você pega a cabeça voando do cara, assim... Sangue só picando na plateia e eles gritam... Desesperadamente, assim... A galera quer ver sangue... Ahn... Exagerei? Um pouco! É inversa vez! Então... Começou com eles explodindo com a bala de fogo... Ah! Eu acho que tá tudo sob controle, assim... Eu fico com a minha espada no chão, assim... Não, mentira! Eu não faço isso, não! Eu me ajoelho com a minha espada no chão, assim... E falo... Rendam-se! Soldado 4 ali que tá... Ele olha pra vocês, assim... Tipo, tem uma colega dele sem cabeça, assim... O corpo tá em pé ainda, cara... A cabeça voa, o corpo tá em pé ainda... Ele... Ah! Você correndo de volta aqui pra dentro e começa a bater na grade... Socorro! Socorro! Pá, pá, pá... Falaram que a besta ia ser no final do combate... Não agora! Caio, só põe ele um passo pra baixo pra ele não cair no buraco também... Porque se não... Beleza... Beleza... Vocês não precisam ajudar as pessoas que estão aí ou não? Vocês vão deixar elas morrerem pro buraco? Não, tipo... Tem que tirar eles daí... Peppa, cancela isso! Não dá! Não tem dispel! Tem que dar dispel médio! Meu Deus! Pariu! Vai virar carne moída lá dentro! Ô cara, não tá de feito! Você pode mandar, sei lá... A boca parar de morder, não sei... A magia não tem dispel automático, você não consegue dar dispel nela? É, a maioria das magias tem dispel automático! Tem que ter um D na frente! Tem que ter um D na frente! Tem que ter um D na frente! É... É isso aí galera! Então deixa de... Bastigar o trem lá, cara! E cuspir pra fora! Eu acho que esse cara escorregou! Cara, eu tô me sentindo mal velho! Ó o paladino lá, o Fugud aí, ó! Caralho! Ó o paladino lá, o Fugud aí, ó! Você vai jogar ele no buraco? Só desmaia ele! Ah! Cai! Ó, eu vou só desmaiar! Eu vou soltar descal na magia dele! Beleza! É isso não! Obrigado, Nina! Beleza! E a Nina... Rola um Casterlive chat aí, Nina! Peppa! Por favor, seja! Me ajuda! Vixe! É 10 mesmo do Casterlive, ou não é? É! Acho que é 19, né? Verdade é 20, que é 11, mas o Casterlive, se eu não me engano! Ou é 10 ou é 11? Printei! Beleza! Pessoal do chat! Vocês querem... Que... A... Dead spell na magia? Sim ou não? Vocês escolhem! Eu deixo vocês escolherem, se os caras não sobreviveram ou morrer! Então se vocês querem que sobreviva digita 1, se querem que ele esborra digita 2, basicamente! O Vingador onde, gente? Não tô acompanhando o Tete, o Tete agora! Pode ser! Pode ser o 20 do Vingador! Então 14 é o suficiente! Então, Nina! Você abre os olhos a ponto de ver um cara sem cabeça, sabe? Tipo ali na frente! Dois caras desmaiados no buraco sendo devorados vivos e um cara com 1 de vida! Zero de vida! Socorro! Socorro! Aí você levanta a mão assim a ponta e você desfaz o buraco do pé! Vai mexer a mão no ar! Tchum 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 tchum! O buraco você desfaz assim! Calma! Vocês estão exagerando! Aí eu me aproximo deles e eu vou curando! Eu só dei a primeira Fireball! Não! Vai ser tipo aquela coisa! A Nina dá o dispel e o cara já tava no ar pra cair no buraco, né? Tipo aí cai no chão sentado! Opa! Caramba! Eu tô assustado com vocês! Essa é a magia do mal, Peppa! Eu vou lá, olho pro Peppa, faço um joinha e falo... Tem... Eu acho que eu superestimei nossos inimigos! E cara, e vocês voltam lá pro começo da arena, as pessoas ovacionando vocês assim, né? Silver heavens! Silver heavens! Silver heavens! Aí uma pessoa grita... Faz um buraco em mim! Pá! Lá em cima, sabe? Pessoal! Jukinha, por favor! Jukinha! Jukinha, é verdade! Faz um buraco em mim! Jukinha! Joga suas bolas de fogo em mim! Jukinha, é verdade! Faz um buraco no meu coração! Olha, a Nina tá meio nervosa, aí ela fica cuidando de todo mundo que se feriu ali, tentando dar as curas de bruxa dela. Quando ela olha a pessoa na cabeça e diz... Sinto muito! O máximo que eu posso fazer é adicionar seu nome em minhas orações! Aí eu volto aqui pro fundo... Sepa, eu acho que você foi longe demais! Eu gasto um leão antes de mim, vai! Eu não tava... Eu tava esperando que eles fossem mais fortes! É a primeira vez que eu usei essa magia! Mas, Peppa, você exagerou tanto que até a Amber gostou! Você não viu que foi longe demais! É, não entendi! Não entendi essa associação aí! O que tá acontecendo? Nada não! Nada não! Eu dou aquela lambida na minha espada, assim, ó! Nossa! Olha os fetiches estranhos! Tudo fica silencioso, de repente! As pessoas falam na guitarra! E o pessoal começa a bater assim, sabe? Então, morro! E o narrador fala... E agora! Os vencedores! Os sanguinários e terríveis Silver Havens! Irão encarar... Terrível monstro! Trazido! Dos desertos! É um monstro! Que vocês nunca viram antes! Um dragão! Mas não é um dragão qualquer! O que? O que? O que? O que? Você deve ser um dragão no tempo que não entrou, entendeu? Tem.. E ela já entra assim... rugindo, sabe? É que o dragão do Doutora Brinquedinho chama Felpudo. Felpudo. Eu vou mostrar o Felpudo pra vocês. É de algum Felclore. Beleza. Vamo lá. Dessa vez, quando o Locutor falou que é os terríveis e sanguinários Silver Haves, ele tava falando a verdade mesmo. Só pra saber, isso abre pra sobreviver ou pode matar? Pode matar. Ah, então beleza. Como é que é que manda a imagem mesmo? O bicho não para até abrir colchetes dos dois pontos, fecha colchetes, abre parênteses, coloca o link e fecha parênteses. O bicho não para até vocês matarem ele. Oi? Acho que não. Só manda o mais normal que a gente transforma. É. Ou a gente clica também. Isso não vai funcionar porque não tem ponto... Tem que terminar em ponto PNG, ponto CPG, alguma coisa assim. Esse é o Felpudo. Beleza. Podem rolar a iniciativa. Vamo ver se dessa vez vai, viu? É aí agora que a coisa fica séria... Então, né? Eu sou a cadeira antes. Caralho, Rog, isso tem 16 iniciativas. O Kenrico tava lá atrás. E aqui. Oi! Já tô melhorando a minha média. Não sou o último! Beleza, todo mundo já rolou? Acho que sim. Não sei o que demora que tem 20, 20 pessoas que almoçam. Mano, acho que minha iniciativa deve tá muito errada, velho. Tá com mais de 16, né? Então, tipo, nunca que 3 mais 5 dá 16. Cara, tem alguma coisa bugada nessa iniciativa aí. Deixa eu ver aqui. Eu acho que isso aconteceu também no último jogo, eu acho. Hã? Acho que deu isso no último jogo também. Tô colocando pra recalcular. Vou continuar com mais de 16. Tem algum campo escondido, alguma coisa assim? Ó, tem um mais 8 aqui. Esse é um mist iniciativa bônus. Tá somando 4 mais a sua classe dividida por 2. Tem algum bônus pra fazer isso? Ah, eu acho que deu alguma coisa também. Tá somado aqui, teoricamente. Bem, pode começar a Dino, Hogan. Bom, eu vou... Investida aumenta em 2 alcances? Ou ac... Só acerto, só. Só acerto. É... Pode andar mais, eu quero dizer. Pode andar duas vezes, aham. Ou investida? Não, vou dar uma investida aqui. Aqui eu já acerto ele, não é certo? Sim, é certo. Caraca. Então, investida. Cuidado que ele deve ter acerto pra caramba. Caralho, hein? É que esse pano confirmou, mas... Começou? É uma investida, é um ataque só. É só o primeiro. Foi só o primeiro. Droga. Então, você chega aí... É só a minha mágica, né, imagino eu. Sim. Você chega aí com a sua Fall Shard. E enfia no flanco da criatura. Ruge em sua direção. Peppa, sua vez. Vamos brincar. Eu venho até aqui. Toco nas costas do Ellard e falo. Eu acho que isso daqui vai te deixar um pouco mais... Seguro. Você tá invisível. Greater invisibility, caraaalho Caramba O biológico desaparece Obrigado O que você ta fazendo ai na frente, cacete Eu não sei mas O roger cresceu e só ta Tampanhando mais, ta ligado É muito espaço pra ocupar Sua vez, Eluard Aaaaah Deixa eu ver se eu não sei se eu tenho distancia Pra chegar lá Exatamente Ai Ah Foda-se Swift action Ele é evil É É sim Mas eu sou don't charge nele E ataco Dá pra fazer um knowledge nele ai? Dá sim Ele é o que? Ahn Dragon arcane É Peppa com a pericia da desgraça Eu acho que nem vou jogar Se o Peppa tivesse falado que ele era evil Eu já usava o smite de uma vez Ah foda-se eu gastei em smite Eu gastei em smite Porque eu tinha dois Essa era de bom batalho 33 Cara Essa criatura né Peluda É um dragão Não voa como os dragões normais Mas o mais perigoso dele é a cauda dele Além dela causar bastante dano Ela é venenosa e dispara espinhos Fora isso Como todo dragão Ele é bastante resistência a muita coisa Ele imune a paralisia Imune a sono Tem resistência Ele é um dragão Tudo que o dragão tem Ele é venenoso Eu dei smite nele ao invés de outra coisa Se eu perdesse eu ia ter outra depois E... Eu dou um taco com smite nele vai Maior bala Essa galera tá... Tá... Tá bravo com o dragão hein Puta que pariu Eu acho que é dobrado no primeiro ataque É... Pior que é Ou... Ou... Quanto foi seu dano? Do smite? Foi 41 42 na verdade Mas... 10... 52... 72 72 72 de dano Eu vou usar o dobrado da 104 Caralho Não... Dabra só o smite É só o primeiro ataque Dabra só o smite Bônus do smite Cara, aí você chega aí e enfia sua rapper no dragão Ele... Ruja de dor Vez dele Ele não gostou nem um pouquinho do que você fez Nem um pouquinho E ele vai pro famoso... Ele tá me vendo? Garra, garra, mordida, rabada Asta invisível, é verdade Esqueci os detalhes Importante Ele não sabe nem o que aconteceu, amigo Ele só sentiu o Nabo entrando Provavelmente ele ainda pode ter aqueles sentidos de dragão Que sabe onde ele tá, pelo menos Não, ele pode talvez ter blind sense Esse não tem Esse não tem Esse não é tão pálbar assim Cara, ele levanta o rabo dele Hum Levanta o rabo dele assim e começa a chacoalhar Espera aí, ele vai andar um pouquinho pra fazer isso Ele vai andar pra cá Vou fazer isso Ele toma um ataque, meu Aham Me ajuste, eu acho Foi ajuste, deixa eu ver Não, foi ajuste não Mas eu vou voltar aqui só Eu consigo ajustar Consigo ajustar Ajustar o suficiente Então eu vou até aqui Levanto meu rabo Dracônico E chacoalho Lanço espinho em todas as direções Podem rolar vocês dois reflexos Ó O bug vai tirar um anão Valor importante O Willard também Só que eu tirei com 17 Ele tirou com 10 Eu chacoalho a minha cauda E joga espinho em outro lado Vocês escondem assim Levanta a sua Falshide pra sua cara O Willard joga no chão assim Vocês ainda tomam cada um de vocês Doze de dano E agora rola a Constituição Uh Falou, Eduard Caralho Mas a gente A gente A gente não passou? Passou Mas Tomara não tá dando ainda Você não te livra do veneno Vejo Ainda não Ah Tá A gente tomou o dano né Quanto foi o dano? Doze 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 O dano foi baixinho Fortitude né Uhum Ah meu Fortitude 24 Caralho hein Vocês estão com uma sorte Eu tirei 5 Eu tirei 5 Como se diz isso que é sorte Ah O Eluard Cara é um D4 Dano de Constituição Cara é muito forte esse veneno Um D4 Caralho Deceram a 22 Ember sua vez O que eu vou fazer? O dragão tá meio morto Com dois ataques Exatamente Deu nem pro cheiro cara Você ganhou dois critico Você ganhou dois critico Eu posso fazer? Cara isso foi um critico né Eu vou dar um Um Mind Bolt nele Você lembra que ela tem Spell resistance né? Você lembra? Ah é pau no cu desse bicho com Spell resistance do caralho viu? Não Não Mas é uma magia de nível 3 Em teoria Eu posso perder do mesmo jeito Uhum Ah Pera aí Pera aí É um Deixa eu só contar Que eu nunca sei contar isso aqui Eu dou dois Então dou oito d6 de dano Oito d6 de dano Parece um bom dano De energia negativa Deixa eu rolar um knowledge Já rolar um knowledge desse bicho aí? Já Já A Nina Ela gritou também É Ah eu vou jogar esse aqui Vamos ver Gloom Binds Bolt Basicamente é um range de touch attack É Eu jogo dois bolts Cada um dá 4 d6 de dano É reflexos Tem Spell resistance? Fala aí pra uma Spell resistance de mais nada Acho que começa Deixa eu Como é que é mesmo que a gente Fala mais gente Quero que esse level check Quero que esse level check Acho que deu hein Passou sim Eu derrola reflexos é isso? Isso Isso reflexos Uma vez só? Ou um pra cada bolt? Uma Acho que é um pra cada bolt Pera aí Hummm Não Calma É contra É range de touch attack primeiro Ah então você rola o ataque Pode rolar É Aí que acontece Se eu acertar os dois rolês em você Pra cada rolê que eu acertar Você tem que rolar um reflexo Senão você fica blinded Beleza É É Você tem o que eu preciso É Fácil não Você vai ter que vir pra cá Você vai ter que vir pra cá Pra atirar nele Você não tem lugar na sua frente Onde que eu tenho que vir? Aqui ó Pode ser Pode ser outro local Mas esse ponto dá Digamos assim Tá bom Aí você tá Você consegue mirar nesse quadrado aqui ó Que não tem ninguém engajado em melee com ele Nesse quadrado aqui É de boa Então foi 18 contra touch no primeiro Beleza O segundo foi bem bosta 13 contra touch Passou Touch de dragão é ridículo Então dá o dano Barra R 8 D6 E aí você tem que rolar reflexo 31 de dano Eu passei no outro do seu reflexo Eu tô cego é isso Tá cego Cara aí a Ember pula aqui do lado Aponta as mãos pro dragão E atira dois bolts de energia Que explode no olho dele Negra Rude Voltes de energia negra O olho dele meio que absorve Essa energia negra Que sai dos bolts E fica todo escuro Portanto negro Não enxerga mais nada He's blinded Nina a sua vez Pera aí que o Torek não consegue chegar Pra finalizar o processo É Você não sabe como isso é triste Me escondo ali atrás da pilastra E... E finge que não é comigo Que tá acontecendo Me concentro Me concentro um pouco E... Curo logo o Eluard Seja lá onde ele estiver Cara... Essa é a verdade é muito legal Você ainda tá com o Eluard fazer isso? Ou não? Ele só precisa estar no mesmo plano Da existência que eu Caralho Essa é a verdade é muito foda Cara... Um campo bom E você consegue encontrar ele Ele tá no mesmo plano que você Olha só que coerente Que... Coerente não Que... Conveniente E Tordek Sua vez Ah... Eu acho que eu vou fazer o Jotkin Polo E canino Já que eu não chego Ah... Vai indo pra frente Uma hora você chega Que que você não pegou Seu Tarpetivoador Cara... Pra lutar aqui? Verdade né? Ah... 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 Cê vai correndo até aí Huggers Talvez Tem um dragão cego Na sua frente Nossa... Um dragão cego ainda Fazer o que? Vão bater nele né? Tudinho Caralho Só que é o problema de vocês Tem gente Eu coloco o bicho da hora E coloca o dragão Aí coloca vocês matem Cê lembra aqueles Pit... Pit Lord lá? Pit Fand Beleza Como eu tô cego Eu tô fatificado Ele acertou os dois ataques Entrei errado o 24 Mas como eu tô cego Você acertou Então cara Cê bate com a Falsharde no dragão De leve assim De leve Nas costas dele E outra você Enfia e trespassa ele Pfff Aaaaah Cara Deixa eu ver aqui uma coisa importante Ah rapaz Cê trespassa ele Cara Cê acha que cê matou E ele continua se mexendo Aaaaaaah Se prendeando Aaaaaaah 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 Se fosse qualquer outra pessoa Porque se ele transpassou ele Com a sua lança Seria matado Com certeza Ele continua de olhos abertos E furioso com vocês Peppa Calma com ele Saindo daqui ó, desse ponto aqui, que tá saindo minha seta, eu vou gritar pro dragão. Cospe agora, desgraçado! O que? Ele não pode fazer nada se não se mover, então acho que ele não vai conseguir jogar espinho, não sei se. Se não se mover. Isso tem... mas não tem, né? Só vai. Ele tem que fazer o teste com altitude, mas... Sim, sim. É... Cara, é só pra corrisir um negócio, não é no mesmo plano excepcional. É luar de detectar uma milha de distância de mim. Ah, ok, tá. Tudo bem. Conta aí. Tá, tá de boa. Eu não sei converter pés pra milhas, se alguém souber aí. Eu acho que dá, cara. Nunca preciso de ideia de distância da minha vida. Tá, tá sim. Pensar que uma milha são 1,6 quilômetros. É 1 milha. É 1 milha. Gente, tem uma coisa que chama Google, você coloca pés para milhas e coloca o número. 5 mil e 200 pés. E cara, aí surge uma nuvem fétida aqui. No dragão. Ele tá cego e cheirando fedor, cara. Jogaram ovo podre no dragão. Fortitude. Eu tenho bastante. Um dragão não, uma plateia. É. Nossa. Eu imagino que esse negócio é levantado, vai. Mas o negócio é alto também. Algumas pessoas se atingiram. Algumas pessoas se atingiram com certeza. Pelo menos que eu vou na parte da escada, né. Tô tendo pessoal vomitando, né? Tô tendo... Tô tendo... Sabe? Jogando em bola contra o lado. Ali atrás. E qual que é? Esse é Peppa. Eu passei pelo momento. Eu olho pro Peppa e faço assim. Damn. E vou fazer um joinha de novo. Pessoas vomitando. Ember approves. Você vê as pessoas vomitando na plateia. E o dragão não vomitou. O dragão parece que tem... Estamango forte. Estamango forte. Estamango forte. Já jogou o Dragon Age alguma vez? Não. Dragon Age não. É assim. Você soltou essa magia. Aí apareceu lá. Você ganhou mais 5 de reação com o Ember. Aí você ganhou meio dos 2 de reação com a Nina. O grupo é basicamente os cara da frente batendo, né? E os 3 magos fazendo coisas aqui no fundo, basicamente. Vai lá, Elord. E o Anon nesse meio tempo ali só correndo. É... Bom, agora que eu vi que o Peppa tá fazendo a nossa fama. Eu só vou bater no Peluda e ver o que dá. Beleza. Então você bate no Peludo. Peluda. Tô com... Eu tenho acho que mais 9 pontos de vida pra não morrer. Cara, aí você bate no Peluda. E ele cai no chão morto. Ele tá estabuchando na lança do Huger. O Huger tá fisgou e ele tá com ele ali em cima. Eu tenho medo do Huger, né? Tipo... Do tamanho. E você começa batendo com a sua rápida, você corta... Até que ele para de se mexer. Ele... Ruge mais uma vez. E ele desaparece. Tentando ver o enfiador. Você tem ganho de vida, Rafael? 85 atualmente. Beleza. Não teria te matado não. Ver se eu for ataque. Seria doido. Não porque eu ia ter dado parry, riposte e... E ele caiu. E é difícil dar parry nele por conta de várias coisas. Por causa do tamanho dele e tal. Mas... Não é impossível. Você é bom nisso. Não. O tamanho é esse mais dois só, na verdade. Sim, sim. Não é impossível, mas também um pouco mais difícil. O tamanho tá invisível, né? É. Só a invisibilidade da... Anulou. Bom... Na verdade, eu não posso dar parry em vocês. É... Caio... Eu... Eu sei se o veneno que afetou eles ainda tá na corrente sanguínea aí. Tem que tirar, ou...? Você pode fazer um teste de heal pra saber. Passa aí. Bom, eu... Eu quero pegar um pouco desses spin venenoso. Vai aqui, né? 39. Você pega com cuidado. Aí rola um fortitude. Ah, eu tenho 18, porque é veneno. Eu sei. Eu sei. Só rola, quem sabe? Se rolar mal... Sempre tem a possibilidade. Dois, eu peço. Cara... Eu não tenho mais um só. É. Tá certo, errou aí? Tá isso mesmo? Tirou 4 no dado, né? É... Rapaz... Eu achei que tinha mais. Eu também achei que tinha mais. 2 de 6... Mais 4 no modificador, mais... 1 do item. É... Nossa, só 11. Achei que tivesse bem mais. Nina, você tá examinando os dois aí. O Hogar e o Eluard. E eles tão bem. Aparentemente, o espinho não conseguiu penetrar suficientemente na corrente sanguínea deles pra despejar o veneno. Então, só... Você tinha uns espinhos da carne deles aí. Começa só um, cara. O Thor daqui acabou de enfiar o espinho no dedo, assim. Dentro ele começa a ficar roxo, sabe? Basicamente. Piappa, como é visível de novo? Ahn... Espera 9 minutos aí. Caramba. Eu acho que... Eu acho que você pode dar dispel, se não me engano. Eu acho que ela é dispel. É, eu acho que você pode dar dispel. Beleza. Deixa eu confirmar aqui. Vou jogar de novo a magia, só com certeza. Eu vou tentar curar logo o Thor daqui. É, ela tem ezinho, assim. Dá pra dar o que você quiser. É, eu só não coloquei. É o teste de herbalismo contra o selo do veneno. Vou dar um remédio pra eles. Toma isso rápido. Beleza. Você toma e seu dedo que tá ficando roxo, sua mão tá ficando roxo, seu braço fica no roxo, você toma e para de ficar roxo as coisas. Que era violento. Cara... Não mexa do que você não conhece. Mas, 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 mas... Não. Beleza. Bem, basicamente, vocês derrotam os monstros e a plateia, cara, vai à loucura, assim, sabe? Completamente, tipo, comemorando o feito de vocês. Eu não coloquei áudio pra isso, peraí. O detalhe é que não tem dano, tipo, não ficou dano em ninguém. Tá todo mundo de boa ali. Tá vendo um danozinho dos espinhos. É, só o roxo ainda tá com dano, mas eu tiro de graça. Tô com 12 de dano. Ele tá palitando o dente com o espinho do bicho, assim. E guspindo o veneno fora. Ô, eu vou usar minha, minha curinha de bruxa no rougar. Já de graça mesmo. Tá full. Cadê? Aí eu ergo os braços pra população falar assim... Só isso? E as pessoas entram, assim, em... Eu quero freio. A galera vomitando, assim... Batendo pau, vomitando, sabe? Bate de formação livre, ele consegue. E, cara, começou a chover folhas e pétalas em cima de vocês nesse momento. E vocês saem aclamados da arena de Vyre como campeões invictos que não soaram para matar os inimigos. E pessoas cruéis e sem coração que arrancam a cabeça dos inimigos. Vocês ganham uma fama pra vocês aí. E 5 mil cada um. Se saem aí, já entregam pra vocês o saquinho de dinheiro, sabe? E várias propostas pra vocês participarem de mais campeonatos da arena quando for ter mais e tal. E coisas assim. 30 mil é só chamar. E eles entregam pra cada um de vocês, né? Um... Um saquinho de dinheiro com 5 mil cada um. E no saquinho tá estilizado o desenho da peluda que vocês acabaram de matar. Que isso. Aquelas bag de dado, né? Basicamente. Eu falei que eu tô juntando muito dinheiro, né? Pode ser IPL. Eu já pego um saquinho assim. Ó, Tordic. Obrigado por me emprestar o dinheiro. Ah, eu tenho que pagar o Peppa também. E eu e o Tordic. Pode ser, Platinho. Quanto que eu tava devendo vocês mesmo? Pra mim era pouco, sem GP. Eu nem lembro. Eu te devia 5 mil. Pro Peppa foi sem GP. Me pediu só o troco do ônibus. Vixi. Toma o troco de volta, Peppa. Eu falo pras pessoas. A gente volta de ônibus. Pela minha conta. Beleza. E vocês? Pode falar. Pessoal, anota esse dinheiro aí que eu não vou falar na luz não, tá? Já anotei aqui. Se puder, eu quero em peças de platinha. Pessoal, eu quero em peças de ouro. Ó, eu preciso juntar. 117k e meio. 117k? Por que? Porque eu quero um Staff of Power. Achei que você queria comprar Vire. Quase que eu queria juntar. Não. Um cajado do poder, velho. 120... Quase 120k. Cara, o Fado é 7k pra comprar isso aí. Não, não. Não é pra comprar, não. O Peppa vai fazer. Ah, tá. Um dia, remotamente. Ah, é 7k pra fazer. Ele vai demorar 3 meses pra fazer o negócio. Ele faz. É, ele se vira. Cara, tipo assim... É que eu tenho um arquétipo que é o Staff Magos. Então, o Staff na minha mão faz muito estrago. Quanto mais forte for o Staff, mais estrago ele faz, entendeu? Ó, dependendo da quantidade de juros que você me devolver, eu tenho 25k. Ah, não adianta, né cara? Porque o Peppa não consegue fazer agora nem... Ele não faz parcelado. Não, não consigo fazer cajado mesmo. Ah, tá. Eu não consigo fazer cajado. Caio, deixa eu te fazer uma pergunta. Como o negócio foi só a noite, conta como se eu tivesse trabalhado o dia ou não? Não, você gastou mais dia aqui. Esse dia você perdeu mesmo. Quando você, tipo, multa você não consegue... Então, beleza. Eu sei que isso é metade, na verdade, né? Você consegue... Eu julguei metade. Se você quiser. É, acho que não vale a pena não. Era só perguntando pra eu não tirar o dia aqui, tá errado mesmo. Beleza. Bem, alguém vai querer fazer alguma coisa nos próximos dias ou podemos pôr direto pro jantar? Pra mim, pode pular. Pode ir pro jantar. Beleza. Então, passam os próximos dias em Vyre. Vocês aproveitam um pouco a cidade como vocês podem. Os cassinos, os mercados pra comprar coisas. E por aí, vocês são conhecidos como os grandes heróis que derrotaram a peluda. Os Silver Ravens que derrotaram a peluda. O Hogger virou uma atração turística, sabe? Pô, o cara canta no cassino, tem a voz do Frank Sinatra, tira a cabeça das pessoas e entala o dragão, cara. O Hogger virou uma atração turística. O pessoal vai lá jogar dinheirinho no chapéu dele quando ele tá cantando. Eles ficaram bem famosos na cidade. A Nina ganhou um fã-clube na cidade. A Amber também, sabe? É Loarde ganhou a fama. Menino que desapareceu no meio do combate e só apareceu no final. Eu ganhei o título, o maratonista. O anão mais rápido do oeste, tá chamando você. Tipo, eu começo em último, daí eu chego lá e o bicho já tá morto. Eu chego lá e eu chego. De nada pela ajuda e vou embora. Todo o meu apoio moral, né? Eu não vou nem saber o meu. Vocês aproveitam. Alguém vai querer fazer coisas na cidade, digamos assim? Salse? Não. 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 Não temos o... Eu sou uma senhora direita que vai se casar, entendeu? Porque você não leva a Nina pra pedir de solteira, cara. Você é a melhor cidade do mostrado em Las Vegas. Meu Deus. Meu Deus. ... Hello, you. Eu, eu me tranco no quarto. Vou mandar uns beijinhos pra ela. Ninaaa. Caiu, eu vou botarhar. Beleza. Você sai pra se divertir. Mais alguém? Só a Amber? Não, eu vou continuar lá cantando, Kai. Beleza. Eu quero que você fique por isso. Não, não vou putanhar não, Kai. Porque se eu putanhar, eu corro o risco de perder dinheiro. Não quero. Eu sou de 117k. Beleza. Rola um profession aí, Roger. Se eu vender o Octavius, eu consigo isso. Rola aí o seu. Esqueci? É pro performing? Estava cantando, tocando, etc. Uhum. Nossa, que... Cadê o que eu tô fazendo? Cadê o que eu tô fazendo? Opa! Opa! É baixo. 20. Cara, vai dar uma quantidade pequena de dinheiro. Vou te dar 20 peças de ouro. Esses dias que eu tô cantando aí. Não é muito dinheiro cantar. Normalmente. E vocês passam aí um tempo indeterminado na cidade. É bem específico, na verdade. Não é indeterminado, não. Passa-se alguns dias. Passa-se um dia. Dois dias. Dois dias. E chega, finalmente, o Starday. O sábado. Que é o dia do festival. Dia do jantar com a Rainha dos Prazeres. E vocês são levados de carroça, né? A Molly chama uma carroça pra vocês. Uma carruagem. E são puxados por cavalo. Saindo aqui do Sete Maçãs, que é o Indela. Em direção até a mansão Teia de Aranha. Que é uma casa gigantesca que tem aqui. É a maior casa que tem nessa parte da cidade. No Mercado Opala. Que é a mansão onde mora a Rainha dos Prazeres. Teoricamente, o jantar começa exatamente ao pôr do sol. Que aqui é sete horas. Só que ela fica aberta uma hora mais cedo. A Molly, aconselho a vocês, ela fala. Bem, não acho bom a gente chegar lá muito mais cedo do que o horário de começar mesmo. Pode mostrar desespero. Diga que chegamos lá, perto do horário de começar mesmo. Ok. E vocês estão vestidos com suas melhores roupas que vocês compraram em Vaya recentemente? E chegam na mansão Teia de Aranha. Deixa eu esconder essa. Eu gostei desse mapa de arena que eu usei hoje, viu? Vou usar mais vezes. Vou usar arenas. Se o Peppa não destruir ele. Poxa, gente. Tudo que eu faço acaba rápido. Eu acho. Vamos demorar uma semana pra lavar aquela aranha. E vocês chegam na mansão Teia de Aranha. Por fora, parece uma casa... Parece uma casa das coloniais, sabe? Meio vitorianas. Um pouco velha. Tipo, cheio de Teia de Aranha cobrindo todas as vidraças dela. Parece uma casa feia por fora, sabe? Os vitrôs todos meio amarelados e tal. E vocês entram. Quando vocês estão pra entrar, são recebidos por um porteiro, né? Um cara que a Jini tinha entrado e saído das pessoas. O porteiro é essa pessoa aqui. Cadê? Cara, é uma criatura toda deformada. Parece que ela tem partes misturadas de corpos diferentes, sabe? Parece que o pé dela é de uma criatura, o braço é de outra. Toda costurada. É um Frankenstein, posto todo deformado e vestindo um terno vermelho super chique. Um pouco velho, talvez, mas super chique. Ele chega pra vocês assim, ele olha pra vocês e vai pra baixo. A Molly fala... Somos convidados da senhorita Keliki. Podemos entrar? Ele apenas... Ele dá passagem pra vocês e vocês adentram a casa. Tipo, a casa é gigantesca. Ela é muito grande mesmo. Ridicoramente grande. Por dentro, ela é bem limpa e extremamente decorada. Só que todas as decorações da casa tem alguns múltiplos aracnídeos, sabe? Tem teias de aranha cobrindo as paredes. E fora isso, tem teias de verdade de aranha em todo o teto. A casa é impecável, não tem uma poeira. Mas o teto, cara, é forrado de teia de aranha. E tem vários candelabros no teto também, iluminando a região onde vocês entram. Todos eles com uma chama contínua, aquele item mágico que brilha pra sempre. Iluminando o caminho. E as paredes são todas de madeira. E muitas delas estão decoradas com pinturas, sabe? Já a óleo, de imagens eróticas. Tipo, tem de todos os tipos, sabores e variedades aí. E todos eles muito escandalosos. Tipo, e eles não são nem um pouquinho discretos, sabe? Eles deixam pouca espaço pra imaginação nos quadros. Se você olha aí, é totalmente explícito o que ele tá mostrando. Não tem nem um pouquinho, nada, absolutamente nada, tipo, escondido. E a maioria deles... É, não existem pudores nos quadros. São obras, assim, completamente... Dá até vergonha de olhar pra algum de vocês, sabe? Vocês olham assim, dá um pouco de vergonha de ver esses quadros totalmente explícitos, assim. A minha dá pra vermelha, cara. Vergonha é o caralho. Eu tô achando o máximo. E a maioria deles... Eu dou aquela olhadinha pra Nina, assim, passo o braço em volta dela, assim, só pela zoeira. Meu Deus. E a maioria desses quadros... É meu Otávio, quando se precisa de um pipi. Ele espirra agora lá em Quintargo. RUTI! Ó, acho que pegou pra você. E a maioria dos quadros, tipo, uma posição proeminente, assim, de destaque na obra de arte, tem uma bela mulher, pele bastante pálida, cabelos escuros, olhos vermelhos e chifres. Por exemplo, tem um quadro aí de uma orgia, assim, tipo, mostrando várias pessoas doing it. E ela tá no meio deitada, assim, entre eles, com as mãos estendidas, sabe? Entre vários outros quadros. E vocês são guiados pelo mordomo, que é esse cara, esse golem de carne, de terno, para um salão de jantar. E vocês pegam aqui. Oi? Ah, tem três golems de terno, meu Deus. E vocês chegam nesse salão, muito bonito, muito decorado, todo de mármore, assim, cabeça de criaturas dos lados, assim, cabeça de caça, cabeça de viado, cabeça de monstros e tal. Uma mesa de madeira, provavelmente uma madeira nobre, um mogno, muito bonita, lisa, recoberta por pratos e talheres. Tem algumas entradinhas aí, umas saladinhas e tal, não tem nada muito disso. Tem um prato de verdade aí ainda. E vocês veem, escondidos, nos cantos da sala, em posições, assim, que não dão destaque pra eles, que estão meio que cobertos pela escuridão, há mais golems de terno, vigiando-o. E um grupo bastante grande de convidados que estão sentados aí. Ok. Seguindo a mole. Acho que eu coloquei a mole, né? É, então ela deve estar mais experiente aqui, tô meio que seguindo o espaço dela. E ela fala, vamos, vamos sentar nas mesas? A mole tá aí. É. Ela tá aqui. Eles vão andando pra cá. Tipo, aqui, sentado, sobre essa cadeira aqui no fundo, vocês veem os restos de moçada humana. Um crânio e alguns ossos de fêmea ou de costela e tal, vestido com uma roupa vermelha. É um terno, bastante luxuoso até. Ou é uma moçada com as roupinhas. Ah. Uma alçada, tá se mexendo? Cara, você olha pra ele fixamente, assim, por alguns instantes, aparentemente não. E... E pode se sentar aí. Ember, Hogar? Eu tô preocupado com o Hogar, cara, ele cabe. O Hogar se entra na mesa, né? Cadê eu? O Hogar se entra na mesa e diz, apertado esse banquinho, não? Vocês estão lá embaixo, vocês estão lá de fora ainda. O Hogar, a cadeira parece que não é exatamente muito confortável pra você. Ah, eu peguei outro token, desculpa aí. Ah, tá. Tudo bem. Não tem problema. Eu também peguei, deletei o de baixo. Eu acho que sentar na ponta não vai ser uma boa. Eu chego aqui, eu falo, ó. Dá licença aqui, dá licença aqui, dá licença aqui. Não ficou louca. E ele tem o espaço mais apertado que ela fez. Então, né? Este homem que está sentado do seu lado, tipo, ele tá, ó, todo de preto, basicamente. No peito dele tá colado o símbolo de Keliak, o símbolo da família Truni, sabe? E ele olha pra você assim, vejo que você é bastante grande. Você não acha que uma pessoa do seu tamanho não deveria comer com os criados? Eu acho que não. Só porque minha aparência de um ser grande não quer dizer que eu tenha que me sentar com ele. Eu posso ser tão nobre quanto você. É mesmo? Eu falei que eu posso. Você tem um rosto bastante familiar. Por um acaso, você não foi aquele monstro que decapitou um soldado de Keliak na arena alguns dias atrás? Ah, foi, foi. Verdade. Ele abre um sorriso. Estaria interessado no emprego? Eu olho pro símbolo assim na capa dele. Que tipo de emprego? Eu, como eu posso dizer, dirijo uma companhia de escravagistas de Halfling. E temos muitos Halflings que fogem. Tenho certeza que alguém tão intimidador como você colocaria os Halflings na linha. Entendi. Ah, um dos trabalhos que eu fiz esse tempo atrás foi libertar Halfling. Libertar Halfling? Que tipo de escória gigantesca e mal cheirosa é você? Somos membros do Silverhaven. Aquela que pega pessoas como você e enfia a cabeça pelo cu. Até sair pela garganta. A gente também é conhecido por chutador de bunda de trone. Meu Deus. Pessoal, é agora que eu fico invisível. Ah, ruga, Heimer. Vocês lembram que uma das coisas era a gente ter uma boa relação com os convidados, né? Eu tô mutado. Valeu, falou. Valeu, falou. Alô, vocês me ouvem? Ah tá, beleza. Eu tô me sentindo ignorado nessa festa. Ah, sabe assim quando o Pinóquio dá uma martelada no grilo falante que é a consciência? É a gente agora, véi. É com você. Ah, pessoal, eu sei que os ânimos estão à flor da pele, mas pelo menos por essa noite... Ah, Caio, eu falei isso, assim, com a super calma. É, então, exatamente. Falando de mim normalmente. Olhando no fundo do olho deles como se eu estivesse conversando num bar, assim, sabe? Sabe aquela pessoa que ela tá tão certa de si que ela fala tranquilamente, assim? Não, falando de boa, assim, pegando o guardanapo, ajeitando na perna, assim, tá ligado? Ah, de qualquer forma, de qualquer forma, nós somos convidados aqui. E eu imagino que este senhor, que aparentemente faz parte da família Trun, também é um convidado aqui. E tanto nós como eles não gostaríamos de se respeitar a nossa anfitriã. Certo, senhor? Ele olha assim... Ah, quem são vocês mesmo? Ele vira o rosto, assim, furrado. É... Os dias que vocês não estão aí. Continue assim. E teremos uma boa noite. Amber, essa mulher do seu lado, ela olha pra você assim... Você tem belos cabelos, senhorita. Posso fazer a sua mão? Claro. Eu ofereço minha mão pra ela. Ela pega assim... Mas depois de eu passar no meus cabelos e fazer assim, L'Oreal. É a... É a coia do Antigo Testamento. Quem? Olha a personagem do Jade. Ela olha assim... A senhorita... Desculpe a curiosidade, mas eu gosto muito de conhecer pessoas diferentes. A senhorita não é humana, é? Não, jamais. Sangue divino corre em minhas veias. Eu percebi. Você tem olhos muito bonitos e a sua mão... Ela parece que pega fogo de vez em quando. Ela é muito quente ao toque. Mas eu posso olhar ela pra dentro da sua mão assim. Vejo que... A senhorita está comprometida, não está? Aham. Tá vendo a aliança? Vejo também que... Em breve a senhorita enfrentará um inimigo muito terrível. Mas... É, tem uma novidade, moça. Mas eu vejo que esse inimigo... Não será derrotado apenas uma vez. Pois ele voltará para atormentá-la depois. Tem uma descontinuidade na sua linha. Ela começa aqui... Desaparece e volta depois. Entendi. Aí... Ela olha... E você, senhorita? Nossa, tá grande essa mulher, né? Agora que eu percebi. E você, senhorita? Caralho, que mulherão. E ela olha assim pra... Mulherão da porra. Ela olha assim pra Nina. Eu vou lá mijar, gente. A senhorita tem uma pele azulada incrível. Nunca vi nada parecido. De onde é a senhorita? Eu esqueci o nome. Eu venho de uma tribo de... De Elfos do Mar. Nossa, eu nunca... Eu nunca encontrei um Elfo do Mar antes. A senhorita, isso importa se eu... Se eu... Se eu tocá-la? Olha o papo errado, rapaz. Eu quero ver como é... Como é que você tem a sua pele? Se me permite. Eu vou... Eu vou querer fazer, tipo... Só um teste de... De sentir motivação. Assim, bem vagabundinho. Porque eu nem tenho a sua pele. Pode rolar. Eu vejo, assim... Algum tipo de malícia. Sei lá. Pode rolar. Pode rolar. Pode rolar. Aí. Cara, ela parece genuinamente curiosa em relação a você. Sabe? Como se ela tivesse encontrado uma coisa que ela nunca viu antes. Ela passa a mão, assim, no seu rosto. Nossa. Parece seda. E ela lambe, assim. Espera aí. Que gosto. Água do mar. Não. Ela passa o dedo em você. Ela fica com ela. Eu mando você. Aí você ia ver a linda vermelha de verdade. É a gente para, assim. Isso. Pode falar. Pode falar. Obrigado. Eu acho. Se encostando mais do outro lado da cadeira. Ela volta aqui. Isso. Essa outra pessoa aqui. Espera aí. O que está rolando aí? Acabaram de lamber. Ou quase lamber a Nina. Essa gnoma aqui. Levanta. Vai até você, Tordek. Boa noite, senhora anão. Como você está? Boa noite. Você seria? Não lembra de mim? Oh, mas que pena. Meu nome é Kekza. Nos encontramos naquele pub que você visitou aquele dia. O Nine Tales Pub. Lembra-se. Eu acho que eu bebi demais. Me desculpe. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer. Mas me diga, ela começa a passar a mão na sua barba, assim. Como você faz se ela mantém tão mistrosa olhando nos seus olhos, assim, sabe? É uma gnoma, cara. Ela é baixinha. É o problema dessas pessoas. Elas não têm noção de espaço. Um pouco de sangue, se é que você me entende. Você passa sangue na sua barba? Um pouco de aventura. É isso que eu quis dizer. Ah, eu já fui uma aventureira também. Até que eu decidi mudar de vida e ver uma dançarina. Eu ganhei mais dinheiro para uma dançarina, por incrível que pareça. Eu prefiro mais a vida de aventureira. Afinal, ela é mais emocionante. E você nunca se sabe o que pode enfrentar. E até porque a emoção é o que deixa essa barba tão linda. Seja fogo, seja sangue, seja ácido. É isso que torna ela nostrosa. O senhor estaria interessado em, talvez, me contar mais sobre suas aventuras depois do jantar? Em algum local mais reservado? Ela passar uma nossa barba, assim. O Roger já dá aquela cutucadinha, assim, no cu, no ombro, assim, na cabeça do Turgle. Porque eu acho que é o que eu vou estar conseguindo encostar, né? Cutucadinha é um apelido muito carinhoso para a sua cotovelada. Só para saber, o Roger me contou do que aconteceu com ele? Não. Não sei, eu acho que não. E é segredo. Cara, o que acontece aqui, ninguém conta. Na teoria, ninguém sabe. Na prática, o Mark já sabe. Só a Nina sabe. E a Nina. Eu vi coisas. Pensarei na sua oferta. Eu entro em contato. Ah, eu diria para você não demorar muito, pois aquele jovem rapaz de cabelos laranjados sabe me chamar muito a minha atenção. Ela dá uma piscadinha para você, Lorde, assim, enquanto ela vai sentar na cadeira de volta. Eu pisco de volta. Ela volta para falar com você, então. Ela dá a volta e vai aqui. Vamos lá. A Nina, no olho, ela piscando. Que atirada. Rapaz. Ela tem que soltar assim. Ela chega assim, tipo, pegando o seu braço. Nossa, como você é esguio. E olha os cabelos e belos olhos. Obrigado. Você é bastante guia também. Qual é o seu real objetivo aqui? Meu nome é Elordi. Ah, meu nome é Kexa. Muito prazer. E eu gostaria de encontrar um par neste belo jantar. É muito triste vir em um jantar nobre desse e ter que terminar a noite sozinha. Especialmente quando os convidados são pessoas tão ilustres e importantes e que possuem algum tesouro. Bem, eu não importo tanto com o tesouro, mas sim com o que eu posso dizer. Por que não me conta mais quando você consegue tanto dinheiro, assim, dançando? Ah, o que eu posso dizer? Digamos que dançar é apenas parte do meu trabalho. Eu fico imaginando qual é o que eu acho. Você está imaginando a mesma coisa que eu? Ela fica vermelha, assim. Ah, eu acho que não, mas ok. Bem, ela passa a mão, assim, no seu rosto, no seu peito, assim. Não precisa imaginar. Eu posso te mostrar se você quiser. Ah, infelizmente eu tenho prontos para essa noite, mas foi bom te conhecer, Zeca. Ela passa aqui, olha para o Peppa, dá uma piscadinha. Cara, se ela for para o Ruger, eu vou ter dó, tá ligado? O Ruger é muito grande para ela, cara. O Ruger não dá. Ela é uma gnoma. O Ruger é um ralphionque gigantesco. Tem que manter pelo menos a elasticidade. Eu vou colocar uma imagem, que vocês vão saber. Eu discordo um pouco disso aí, de tamanho. Não, é melhor não colocar, cara. Eu coloco, cara. O mais importante é saber sobre isso. É uma confe de família, é um jogo de família isso aqui. Ela passa a mão, assim, em você, Peppa. E você, senhor, por que essa cara é tão fechada? Não quer se abrir mais, se conversar? É, ahn, é, ahn, não. Peppa é mais palavras. Você é muito tímido. Gostei de você. Eu pergunto para ela, você quer ver uma coisa legal? Diga o quê? Adoro coisas legais. Eu levanto a primeira mão, nada nessa mão. Levanto a segunda mão, nada nessa mão. Aí, logo em seguida, verem. Nossa, adorei esse cara. Ele é tão misterioso. E... Ele desapareceu, usa magia de misteriedade. E este outro homem se aproxima de você. Você reconhece ele, viu, o Hogar? Você já encontrou ele antes. Aham. Ele é um dos sócios daquele... Eu mandei a imagem, cara. Ele fala... Grande amigo Hogar, como você está? Parece que o seu destino está nos colocando juntos. Encontrei de novo. Agradeço pelo trabalho que tem me fornecido lá no bingo, no cassino. Eu que gostaria de agradecer. Você tem sido um grande cantor e atraindo muitas pessoas graças à sua performance na arena. Ele está bem bêbado, você sabe? Nossa senhora. Bom, esses são... Aquele bafo divinho. Meus amigos, que eu acabei vindo com ele para cá. Acho que... Ficaremos não muito tempo por aqui. Ah, entendo. Bem... Eu preciso jantar. Espero que goste dos delicateses que a senhorita Kalik irá nos servir. Irei aproveitar. Muito obrigado. E vai cambaleando. Senta até aqui. Vou pedir para todos vocês falar em Sense Motive, por favor, gente. Minha especialidade. Não. Eu dou a loja também, pelo visto. É. O pior. Ah, como os dados são bons. O dado está sendo generoso com você hoje. É. Mesmo... Falta o gão. Falta o gão rolar ainda. Falta acho que... Falta a Ember, né? Ember? Que nome? Oi, 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 oi. Sense Motive. Sense Motive? Uhum. Desculpa. Tudo bem. Está valendo anomalias estruturais em cromossomos. Eu queria perguntar por quê. Vintei. Então, vocês se sentam aí nesse local. Eu gostaria de saber como cada um você está sentindo em relação a esse jantar com pessoas muito exóticas. Eu vou mostrar todo mundo para vocês. Todos os convidados. Eu estou tipo, ah, você caiu. Eu estou de boa. É engraçado que eu estou do lado do outro lado, tá ligado? Levando em consideração que praticamente o nosso grupo é um de cada raça, tá ligado? Exatamente. Está meio que normal. Ó, essa garota... Eu vou começar aqui de cima, indo no sentido do horário. Essa garota aqui de cima, a Anka Veriziana. Ela é uma variziana, né? Uma cigana aqui de golário. E ela parece bastante curiosa e tal. Se você conhece, você conhece que é a Huger, assim, de vista? Ela trabalha no Final Troll também. O mesmo local que você estava cantando. Ah, ok. Tipo, ela trabalha... É uma das cartas... É uma das pessoas que dá as cartas lá, sabe? Uhum. Do lado dela, tem... Esta mulher aqui, eu acho que ela é elfa, não tenho certeza agora. Não, é uma Haufling. É pequenininha, ixi. Ela parece pequenininha. Ela é uma Haufling. Super mal encarada. Super mal encarada. Muito mal encarada mesmo. Olhando feio para todos vocês aqui. Com o olhar meio... Eu posso dizer... É... Sadismo no rosto dela. Do lado dela, tem este homem aqui. Sefuri. Sefuri, Sefuri, Sefuri. Tipo, ele parece um grande businessman, sabe? Algum tipo de empresário rico. Alguém com muito dinheiro e que investe na cidade. E ele está quieto, assim. Ele parece que tem uma... Uma espécie de... Cheio de si muito grande. Ele está orgulhoso de estar aqui, sentado. Com as coisas impecáveis. A barba impecável. Falando uma barbicha, assim. Ele mal olhou para vocês até agora, sabe? Ele está na dele. Depois, nós temos o... Shosaki. Shosaki Zabrini. Gente, eu preciso... Zabrini. Zabrini. O que foi? Eu acho que ele... É... O que foi o nariz? Vocês compraram coisas dele. Eu acho que ele vendeu o... Ele vendeu o Adamantini para o Tor Deck. É, é verdade. Tipo, ele é um mercador. Ele tem algumas lojas na cidade que ele vende coisas variadas. E vocês já conhecem ele de outros carnavais. Ele tem mania de falar em outra pessoa, sabe? Zabrini tem tudo o que você precisa, sabe? Meu Deus. Do lado dele tem esta mulher aqui. Morvia Crispin. Tipo, ela é uma mulher humana, né? E ela é... Vocês conseguem perceber que ela é claramente de Keliaks. E... Nenhum de vocês foi para o Tanhar, né? Nenhum de vocês foi. O que? Não. Ela é dona de um bordel. Vocês não foram atrás. Vocês não sabem. Vocês não foram atrás dela. Vocês estão de um bordel. Ela tem muito cara de ser aquelas madames, sabe? Tipo, aquelas matonas de bordel e tal. Ela tá na dela, quietinha, olhando pra vocês. Olhando pra Nina e a Embrace. Pensando que elas podem ser clientes. Para você trabalhar pra ela e tal. Na frente dela tem este meio-elfo, se eu não me engano. É. E ele é um dos sócios do Final Troll. Ele tá bebaço, cara. Bebaço. Já passou, já tomou mais vindo que eu ia tomar. Do lado dele tem a Keska. Que é essa gnoma, tipo, extremamente atirada. Vocês já conhecem ela. Ela deu isso em todos vocês. Do lado dela tem essa mulher aqui. Que até agora não falou nada com vocês. Tá quietinha. Tomando um chá. É uma senhora oriental. Nossa. É uma senhora oriental bastante idosa. Assim, quietinha na dela. Olhando pra vocês assim com... Um imenso de desinteresse e... Talvez um pouco de antipatia. Mas tá quietinha na dela. E, por fim, nós temos este homem aqui. Vocês já conversaram com ele antes. O Asmeru. Ele é... Um nobre de Keliak. Alguém que comercializa ralphlings escravos. Vocês estão... Como vocês estão vestidos de novo? Como vocês estão vestidos, cada um de vocês? Eu linkei a minha roupa no... Aqui no chat do Roll20. Ah, você tem essa roupa aí? Eu tô com aquele vestido. Eu não. Tá... O Danilo tá aqui. O Danilo tá aí. E o resto de vocês que não tem imagens bonitinhas. Que eu vou acertar. E, Lorde. Eu tô do... Eu tô do mesmo jeito. Só que eu tô... Só que o meu capuz é de melhor qualidade agora. Não sei se eu colocar as roupas embaixo. Tem ninguém pra ver. Eu lavo as roupas. Não, eu tô com a capuzeda. Eu tinha comprado uma daquelas roupas finas recentes, não sei o que lá, que tinha junto com a Nina lá. É uma das roupas mais atuais atualmente. Beleza. E acho que falta a Ember. Ember e o Thor daqui, né? Faltam os dois. Eu tô com um vestido muito bonito. E por baixo do meu vestido tá minha armadura. Você tá de armadura? Aham. Porque eu ia falar que você tava... Já que você ia falar que você tava sem alguma coisa. E o meu vestido, ele é todo esquematizado com temas de aranhas. Mas a sua armadura, ela tá clara embaixo do vestido ou não? Não. É difícil de enxergar. É difícil de enxergar. Então rola pra mim um stealth, Ember. Mas eu posso usar sem coisa. Já tá na descrição da armadura. Ah, já tá? Então ok, desculpa. É, você deixa o arma. Ah, é, você deixa o arma. Ah, ok, ok. Você pode usar sem problema. É verdade, esqueci de detalhe. E faz tempo que não joga. E você, roguer? Eu tô imaginando a Ember com aquela roupa, tipo, Miss Fortune e Agente Secreto, sabe? Eu tô com uma roupa bem parecida com o que eu vou cantar lá no cassino. Tipo, bem... Como se fosse um terno, bem chique mesmo. E cheiroso. O bicho tá cheiroso também. Ah, mas... É, só isso mesmo também, né? Eu uso... A magia lá. Você usa Old Spice, né? O fundo do Playfinder lá. Aqui eu uso Old Spice, Head & Shoulder, eu uso tudo. Então vocês estão aí, tipo, conversando com o Dick. Conversando com a galera. Quando de repente, este golem aqui, de cima ele fala. Senhoras e senhores, lhes apresento Mantis e Kalecki, a anfitriã. Essa portinha aqui se abre e vocês veem esta bela mulher adentrando. Poxa, tipo, ela é uma bela mulher, Tyshlin. Vestida com um vestido longo e zoaçante que tá voando aí, sabe? Ela vai andando com uma graciosidade absurda, sabe? Ela parece que tá dançando, flutuando no ar. O vestido dela tá balançando, assim. E todo o vestido dela é feito com renda de telha de aranha. Negras, longas e levantes. Ela tá usando umas luvas muito bonitas negras na mão dela. O cabelo dela escuro, tá preso com uma teia de aranha. Parece uma redinha de cabelo. Se for uma telha de aranha. Ela tem olheiras pontudas, pequenos chifres vermelhos e tatuagens. Também for uma telha de aranha dos lados do pescoço. Os olhos dela são de um carmincin completamente sobrenatural. Um vermelho que você não vê em olho de ninguém. E ela se move com uma graciosidade, assim, enervante. De olhar apenas para vocês ficarem encantados. Problemas existentes. E ela vai entrando na sala aqui. Todos os convidados se levantam e começam a aplaudi-la, sabe? Ah, eu emito. Se levantou aí, começa a aplaudir. Tô dando uma olhada pro pessoal. É, eu vou dar aquelas palminhas, tipo... Tô seguindo. É, segue o fluxo. Alguém não vai levantar e aplaudir? Eu vou, eu vou. Tô na dúvida. Vamos levantar e aplaudir sim, né, gata? Eu também levanto e aplaudo. Aham. Beleza, vocês entram aplaudindo assim, ó. Ela vai andando, ó, muito obrigado, muito obrigado. Estou encantada com o recebimento de vocês. Ela vem até aqui, senta-se na cadeira. E quando ela senta, todo mundo senta junto. Logo depois, ela sabe, puf... E ela fala pra vocês, assim... Saudações, novos e velhos amigos. Eu tenho muita honra de recebê-los em minha humilde residência. Vejo alguns rostos familiares por aqui. E alguns deliciosamente desconhecidos também. Ela olha pra vocês, sabe, quando ela fala isso. É um prazer servir a novos paladares as delicateses da gastronomia da Casa Kaliki. E confio que vocês se lembrarão dessa refeição pelo resto de suas longas e emocionantes vidas. O banquete dessa noite é trazido por nós pelo meu grande chefe, Atolonites Tacetas, de Catapeste. E consiste de quatro platos habilmente preparados, com toda a prestreza que o grande chefe Anatolonites tem. Espero que a conversa seja animadora e instigante. E, como sempre, aceitaria seus presentes durante a sobremesa. Sem mais delongas, vamos começar. Ela bate as palmas, assim, e surge, cara, um pequeno exército de pessoas, né, delas portas, vestidas com capuz, assim, que não dá pro bolso delas, todas de branco. Se parecem, mais ou menos, com essa galera aqui. Cadê? Tipo, são pessoas, serventes... Oi, pode falar, Peppa. Se parecem com o Peppa. Eu não falei nada. A gente faz alguma coisa? Tô viajando. É um pequeno exército de pessoas, todas de branco, com capuzco no primeiro rosto dela, trazendo diversos e diversos pratos e colocando nas vistas de vocês. E ela fala, Não se espantem com os meus caros serviçais. Como eu sempre digo, a ajuda deve ser sem rosto e sem voz. Eles estão aqui apenas para ajudá-los e servidos durante esse jantar. Não se preocupem com eles. Quando você falou um exército de pessoas de capuzco branco, eu pensei na cúcula. Ok. E, cara, eles vão chegando e colocando comidas pra gente de vocês. E a mãe se fala, Para começar uma pequena sopa, para abrir o apetite. E, cara, cada convidado recebe uma aterina, que é essa vasilha meio chique aí, sabe? Com uma sopa quente. A água tá pegando fogo. Ebulição, sabe? Aquela água cheia de bolhas. Embaixo dela tem algumas velas que mantêm a sopa aquecida. Então, tipo, é uma estrutura de metal, com esse treino em cima, velas embaixo, pegando fogo. E, do lado deles, tem um pequeno potinho de vidro, um cristal, na verdade, com água, água normal mesmo. E cinco peixinhos ornamentais vivos nadando sobre a água. E, ao lado desses dois objetos, tem alguns utensílios de cozinha um pouco estranhos. Um garfo com apenas dois dentes, uma faca super afiada de china e uma peneirinha, que parece uma colher. Quem de vocês quer tentar descobrir como come isso e impressionar a... Ah, antes de mais nada, peraí. A gente precisa anotar os pontos de vocês. Então, Fael, você coloca aí na tela? Não sei se a gente tinha combinado isso com você. Não lembro mais. Não, eu não tinha falado nada, mas eu penso em uma maneira de colocar aqui. É que faz tempo. Então, coloca aí os pontos de cada um de vocês. Todos vocês estão vestidos, certo? Aham. Então, todos vocês têm atualmente dois pontos. Dois pontos de banquete. Nenhum de vocês fez nenhuma besteira até agora, que deixou ela entretecida nem nada. Ela olha pro Hoggar assim, ela... A princípio, ela fica um pouco... Não posso dizer... Contrariada, porque tem uma criatura gigante no banco dela. Daí ela pensa, nossa, que exótico. E dá uma risadinha, hein? Esquece completamente essa situação. E dois pontos cada um de vocês. Por enquanto. Vocês têm que acumular um ponto de pontas específicas pra conseguir ter uma audiência particular com ela depois, tá? Pra conseguir profissional. Beleza. Então, vocês vão tentar... Tentar comer esse prato. Cara... Isso aí. Vocês têm que fazer um teste de geography, nobility ou profession cook. Se passarem, vocês sabem como comer. Ganham um ponto a mais impressionado ela. Se vocês não passarem, vocês cometem um fuapá. Que é um... Uma gaffe. Uma gaffe. Aí vocês perdem um ponto. Não, eu tenho... Nobreza, você falou que conta, né? Conta. A gente tem que colocar o quê? Eu tenho geography. Eu vou rolar tudo que eu puder. É, vocês falam um. Eu falam deles. Geography, nobility ou cook. Você pega o maior deles pra rolar, basicamente. A gente precisa fazer... Eu tirei quatro, velho. Caio, a gente precisa fazer... Não precisa. É pra começar a comer e impressionar ela. Ah, tá. Então, não, não. Eu vou esperar, tipo. Eu vou esperar. Eu quero ver o que o pessoal vai fazer. Ó, foi o primeiro que cliquei duas vezes sem querer. Beleza. Então, quem foi? Foi o Peppa, Ember e a Nina? Foi isso? Uhum. Beleza. Nenhum de vocês passou no teste, tá? Uhum. Ah, vou rolar o meu ability aqui. Como que você... Nenhum dos quatro passou no teste. Beleza. Como que você vai tentar comer isso, Peppa? Eu vou... Se acertar no chute, funciona. Beleza. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o peixe com a colher, botar na sopa, tirar eles com a colher, botar no prato, cortar e comer. Beleza. E você, Ember? Como é que é? Repete a cena pra mim, Caio. Ó. Vocês têm, basicamente, duas vasilhas. Uma delas é uma terina borbulhante de sopa, sabe? Uma sopa bem quente. Na outra tem uma pequena vasilhinha de vidro com cinco peixões ornamentais, eles peixinhos de aquário. E vocês têm utensílios. Um garfo de dois dentes, uma faca super afiada e fina, e uma peneirinha. Parece uma colher. Mano, eu preferi voltar pra arena. Eu não sei fazer essas coisas, não. Muito bom, né? Ó, eu tenho peixes. Eu pensei... Eu vou falar os três ou vou falar um dos três? Cada um que passar, ganha pontos, basicamente. Vocês não passarem, vocês esperem ela comer, aí vocês veem como funciona, sabe? Vocês podem esperar ela. Não, eu vou esperar. Eu vou esperar, ver se eu consigo ver o que o pessoal vai fazer. Não, se a galera rolou, elas têm que tentar comer de alguma maneira, sabe? Eu tinha imaginado comer que nem o Peppa falou. Pra mim foi a mais lógica. Tem uma peneirinha, deve ser pra pegar o peixe. Pra jogar lá dentro. Ah, rapaz. Não, as coisas lógicas nunca são a resposta. Eu tô tentando pensar em algo não lógico, tipo... Dá pra pegar a sopa pra capineira? Não, né? Ah, dá. Você usa o peixe de garrafo? Ah... 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 Você usa o peixe de garrafo? Eu tenho as velas também. O problema é que não tem outro prato. As velas estão embaixo do negócio pra esquentar a sopa. Vocês têm um pratinho aí pra não sujar nada, sabe? Tem esses pratinhos aí na frente de vocês. Pra não sujar a mesa. Então vocês podem comer aí. Funciona. As velas são pra esquentar a sopa, aparentemente. Eu posso esquentar o peixe, o peixe pular dentro da sopa? Beleza. A Amber faz alguma bizarra isso lá. E falta o Ruger, eu acho. Como vocês têm que comer, Ruger? Eu acho que eu come igual o Peppa. Pega a capineira, o peixe... Acabou! Coloca na sopa. Coloca no prato, pega o garfim e corta. Olha... Faz sentido o que vocês falaram pelo Ruger. Ruger rolou 10, cara. A Amber pegou a vela, socou na água, queimou os peixes e tal. A Amber cometeu um fopá. Os outros três, vocês não acertaram exatamente como faz tudo. Mas não erraram também. Vocês fizeram quase certo. Vocês tinham que pegar o... Vocês observam ela fazendo agora. Ela pega essa peneira-colher. Pega um peixinho. Joga na sopa. O peixinho grita de dor, assim, quando ele é destruído. Caramba, que peixe é esse? Ela pega um garfinho, fisga o peixe na sopa, leva até o prato dela e começa a cortar ele com a faquinha e comer. É parecido. Foi quase o que vocês fizeram. Foi muito quase. É o que eu ia fazer, mano. É que na sua região é um pouco diferente, Pepo. Mas como vocês quase acertaram, vocês não pegam o fopá, tá? Vocês só... Só a Amber perdeu um ponto que ela enfiou o peixe da vela. Não, 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 não. Não enfiei o peixe na vela. Botei a vela debaixo do peixe para ver se o peixe pulava na sopa. Enfiei o garfinho. Agora, vocês têm que ver se vocês são não capazes de fazer isso. Não é fácil conseguir pegar o peixe com a peneirinha, jogar o peixe lá, sem o peixe pular fora da peneirinha, sabe? Você tem que fazer um teste de let of hand ou destreza para conseguir comer o peixe de maneira adequada. Você quer muito poder, né? Beleza, você quer muito poder, né? Eu acho que você tem pelo menos. Eu joguei o peixe na água, só. Espera, eu tenho mais que isso. Ah, não. Você rolou sem se motivar. Ufa! Que medo. Qual é a verdade, né? Ok. Nossa senhora. Talvez eu tenha conseguido. Caralho! Talvez não cabe aí, Fael. F***. Ele foi tão ágil que ele fez um bim pra ele. Cacete! Cara, olha o tordo aqui, cara. Olha o tordo. Tão, né? Eu rolei 19. Caralho. Beleza. Costela. Dos cinco peixinhos, você consegue comer um. Os outros pulam fora do negócio. Você consegue cortar... Tipo, na hora de fisgar o peixe sendo um físico, o peixe derrete na sopa, sabe? Um deles você consegue comer. E ainda também. Te dá um pouco de tristeza ter queimar o peixinho vivo assim. Você é uma alfa do mar. É. Maldade com os peixinhos. Mas um você consegue comer. Você vai direitinho. Você pega ele, fisga com o negócio, frita eles e come. Cara, o Eluard, ele... Perfeitamente. Ele pega os cinco peixes com uma destreza, assim. Tipo, mesmo que ele manipula a sua happier. E o Tordech, tipo... Acerta também três peixes, cara. Sarra dois. Ele vai super bem também. Então, o Tordech ganhou um ponto por ter conseguido comer pelo menos dois peixes. E o Eluard ganhou dois pontos por ter comido todos os peixes. Ok. Beleza. Depois de você ver o que os pessoal fez, você segue eles, Amber? Sim. Beleza. Então você não perdeu nenhum ponto. Só perdi aquele um do Fawpah. E você vê as pessoas comendo. Cara, a maioria da galera não faz ideia do que tá fazendo. Tipo, a maioria deles tá fazendo besteira. Você vê o cara de Keliak, assim, pegando o peixe com a mão, assim, sabe? Tipo, só ela tá fazendo o negócio direito, assim, olhando pra você, dando risadinha, assim. E repara, no Eluard no Tordech, fizeram o bagulho direitinho, assim. Sei lá, reparem vocês, assim. E vê as pessoas fazendo besteira. Quando vocês estão aí brigando pra comer os peixes, ela comenta com vocês. Cadê? Eu olho pra ela e falo assim. A ideia de fazer o peixe pular na sopa era bem mais legal, hein? Pode falar. Ela comenta com a risadinha. Infelizmente, não é assim que se come, minha querida. Temos que ter modos à mesa. Sim, modos? O que é o mundo? São um monte de bárbaros. É, né? E ela fala pra vocês, assim, assim que eu achar a porcaria da fala dela. Achei. Vocês não acham, meus queridos convidados, que Eliakis está praticamente caindo aos pedaços? Não é curioso que os túneis não sejam capazes de lidar com um grupo tão niquetrefe de rebeldes? Será realmente que os túneis alguma vez tiveram domínio sobre Eliakis? Nisso, o cara de Eliakis se levanta, assim. E fala, não diga isso, senhorita Mantice. Não podemos dizer isso dos nossos grandes regentes. A rainha Berger II sempre dirige o Eliakis com os mãos de ferro. Esses rebeldes que estão atrapalhando o reino agora não são nada. São apenas uma escolha esperançosa que pensa em conseguir vencer a grande mão de ferro com que Asmodeus segura o reino. Não são nada. São apenas bobos, tolos. Sem nenhum futuro, a família Trumi certamente irá lidar com isso. A Mantice fala, será mesmo? O que vocês acham, meus convidados? Eu posso falar. Ó, cada um de vocês pode fazer um teste de diplomacia, bluff ou intimidate pra impressionar a mulher. Eu vou de diplomacia, provavelmente. Eu vou de intimidate. Eu tô vendo. Repete o discurso dele, cara. Eu vou de diplomacia. É, ele falou que esses rebeldes não são ninguém, são mais de ferrapado, que a família Trutora no poder, eles são apenas uns esperançosos, que não conseguem fazer nada e por aí vai, sabe? É, o que eu vou falar é o seguinte, tipo, é... Os trunes, eles ainda são poderosos e fortes em Kiliakis. É... Eu não digo isso por mal, mas realmente seria um pouco de inocência subjugá-los dessa maneira. Ah, mas eles podem ser vencidos. Tipo, a gente enfrentou um deles diretamente recentemente e a gente conseguiu os planos de batalha deles. Ah... Podem se abedicar de se espalhar pros outros lugares. Enquanto eles tão fazendo isso, cidades como Quintargo, por exemplo, estão livres da pressão das forças deles. E é lá que eles podem ser vencidos. Tratar os trunes como... Uma força que já foi e não existe mais, eu acho que talvez seja um exagero. Mas eles normalmente não são completamente... Rola de forma assim. Esse aí, tirar um, vai tudo por algo abaixo. Não. Eu tenho um painel social ainda pra salvar o dia. Acho difícil tirar um. Caralho! A mãe que só olha pra você assim e fala... É uma boa maneira de enxergar as coisas, senhor... Ah, qual é o nome mesmo? Desculpa, eu não lembro o nome de todos. E, Luard, muito encantada com a sua maneira de pensar. Ganha um ponto de banquete. Quem mais, quem mais, quem mais? Quem é o ponto de banquete? Eu. Eu vou tentar também. Você quer ir na iniciativa, gente? Pode ser. Tá vingando primeiro? Ah, não, eu tô pensando com ele, que eu vou intimidar ele. Vai, Nina, vai, Nina. Vamos na ordem, horário. Começa pelo ar e vai rodando aqui. Vai, Nina. Porque, tipo, meu discurso não foi pra ele, foi pra ela, no caso. Eu já penso assim, é... Diante de tantos impérios, Os reinos que já existiram pelos humanos, Mesmo que a rainha possa ser tão mão de ferro e conseguir manter a ordem, Muito provavelmente seus próximos descendentes, Já que humanos têm vida um pouco mais curta, Vão terminar afrouxando bastante. Nem todo o Império dura para sempre. Nenhum. Faça o comentário e faça a diplomacia. Pode falar. Eu ganho mais cinco do... Porque... É um trintezinho. É, trintezinho. Ela olha assim... É uma boa maneira de pensar, senhorita... Desculpe-me, eu realmente sou ruim com nomes. Nina. Hum, belo nome com uma bela face você possui. Certamente, Impérios Vem e Vão. É uma verdade. Agora a parte que o Pepa gosta. Segundo as estatísticas, quando você pega um negócio de família, Na terceira geração tende a falir. É mais de 90% de chance. É estatística. Estatística. Eu acho que aquele episódio de verde tem o nome já, cara. Estatística. Ganhou um ponto também, Nina. Quem que é agora? O Gui Novo queria. Eu? Intimidar ele. Ou ela, não sei. Ele. Pode falar. Meu olho. Ele falou. Eu ainda não pensei em como intimidar ele, entendeu? O que que eu passo pra outra pessoa? Você vê depois? Enquanto ele tá pensando, eu tô discutindo com a Nina, assim. Tipo, só que eu dou uma comentada. Nossa, Nina. Realmente não deveria ter falado dessas aulas. Você tem uma noção de história muito boa. Beleza. Quem que é aí agora? Pepa, Thor, Deckhuger? Eu viro e falo assim, ó. Eu viro e falo assim. Não sei. Pra falar dos trunes e do poder deles, É muito estranho quando eles colocam incompetentes para liderar seus exércitos. Uns, inclusive, que não são nem capazes de estar numa batalha sem se suicidar com uma espada enfiada no peito. É, acho que ali não tem muito poder, realmente, não. Isso que a gente pode dizer que é um dos melhores. Porque o resto Está em cidades ocultas E gastando Tipo assim, eu não entender que o cara é um fanfarrão E tá aqui festejando Porque ele é um bosta na vida, entendeu? Pode rolar, Intimidente. Por favor. É, é. Você passou, você passou. Ganhou um ponto de banquete também. Aí o cara... O cara... É, realmente... É uma pena que, enquanto bravos e corajosos soldados estão morrendo dos dois lados do confronto, Alguns prefiram vir até aqui para apreciar a minha cozinha, não é mesmo? Ela sorri assim, pro esmero. Sorri pra Amber. Aí ele tomou duas alfinetadas agora. Elas tão flanqueadoras. A hora que ela sorri pra mim, eu dou uma piscadinha pra ela. E deixa, sei lá, tipo... Aparecer... Tô uma seduzida, Caio. Tô uma seduzida. Nesse momento o cara tenta pegar um peixe assim na coisa, o peixe pula lá fora do prato. Ele já tá todo mundo desconcertado. Tordek, Peppa, Huger. Pode falar aí. Costel, você ia falar alguma coisa? Pode falar. Que é o que eu falo. Pensando. Bom, eu vou falar então. Bom, certamente os trunos têm poder. Mas creio que esse poder já está indo embora. Até porque eles não estão sendo muito competentes em fazer o que eles pretendem. Até porque estão sendo... Não vou dizer massacrados, mas todos os planos deles estão falhando. Desde o começo até agora eu não vi um sucesso. E também não deixei que acontecesse. Pode rolar. Você falou o que? Desculpa, eu não sei o que está rolando. É diplomacia, porque o resto eu não tenho. Pode rolar, pode rolar. Não faz tempo. E eu vejo que você está desinformado então, mestre anão. Sim, talvez eu esteja. Até porque o que vocês estão fazendo para nos deter? Vai que eu pego uma dica assim. Você pode passar em cinco passos simples? Eu não sei o que diabos são vocês e porque eu deveria ter um anão. Mas no front, na guerra contra a Glorious Reclamation, acabamos de ir tomando uma cidade. Não sabia disso? Um grupo valoroso, controlado por um clérigo de Asmodeus, foi lá e tomou uma cidade de volta que havia sido tomada pela Glorious Reclamation. Malditos rebeldes, não tem a menor chance contra a Glorious Reclamation. Mas pegar uma cidade sem poder, é a mesma coisa que nada. Bem, mas você continua atualmente, não tem muita noção do que está falando. Temos muitos avanços na guerra. Você falhou, viu? Por isso você estuou no set ali. Droga. Mas você não falhou a ponto de deixar a Malditos se brava, tá? Você só falhou. Peppa, Hogar? Ele não deixou escapar nenhuma informaçãozinha útil assim? Vai que. Eu acho que não. Ele falou só que... Coisas que vocês já sabem, eu acho. Ah, então. Pode falar aí, Peppa. Não. O meu é besteira. Só ia falar que a palavra-chave aqui é pode, então eu me escondo na cadeira. Então rola seu stealth aí. Então rola seu diplomacia ou seu bluff. Não sei, você está zoando, cara. Rola um bluff. Não, eu só não quero falar nada mesmo. Eu estou me escondendo na cadeira. Você não está fazendo nada. Ok. Não precisa falar, se não quiser, gente. Eles podem falar. Exato. Foi o que eu disse. Qual é a senha? Tinha sido as palavras dela mesmo? Rebeldes o quê? Ela falou alguma coisa de rebeldes. Esses rebeldes estão tirando... Parece que estão desafiando os trunes e tal. E os trunes não conseguem detê-los. Será que os trunes têm realmente alguma chance de controlar aquele act? Perdi tudo isso? E por aí vai. Não, tipo assim. Ela falou alguma palavra rebeldes. Eu acho que pé rapado é algo sinônimo para isso. É. Algo... Qualquer coisa assim. É, mequetrefe. Montice, interessante as suas palavras. O que seriam rebeldes mequetrefe para você? Um simples grupo que vai numa cidade e só faz uma simples desordem? Ou um grupo que... Destrói um forte e impede a chegada de reforços para uma cidade? Rola aí o que está rolando. Acho que é diplomacia, provavelmente. Essa é diplomacia. Diplomacia. Boa. Droga. Desrolou mal, selou 4 no dado. Ela fala... Eu acho que rebeldes mequetrefe são um grupo de pessoas que podem ter boas intenções, é verdade, mas que talvez não tenham o poder necessário para desafiar um império tão poderoso como deveria ser os trunes. Talvez se eles tiverem, como posso dizer, o apoio das pessoas certas, isso pode ser mudado. Talvez. Uma sorrisinha assim para você. Mas você não impressionou ela o suficiente, senão eu vou lá ver. É. Os dados nunca ajudam quando você precisa dele. Beleza. E tipo, nisso vocês terminam de comer os últimos peixes, jogam os peixes fora do prato, e voltam aquele exército de pessoas mascaradas e mascaradas com capuz, recolher os pratos de vocês e tal, levar tudo fora. Eles pegam os peixes que estão no chão pulando, sabe? Que pularam fora do negocinho. E eles voltam novamente, alguns segundos depois, trazendo o segundo prato. Pode tirar o cara da tela, o cara e o prato. Tá. E eles chegam trazendo o segundo prato. O segundo prato chega em grandes panelas de barro, cujos topos foram cobertos por panos vermelho-sangue. Juntamente com um prato contendo minúsculas fatias de pão. Dentro de cada pote, há o que parece ser uma cabeça carnuda e absurdamente inchada. Na verdade, trata de uma abóbora esculpida e assada para parecer uma cabeça humana decapitada. A refeição vem com uma grande colher afiada, como se fosse uma lâmina e uma pequena molheira contendo um molho picante vermelho. Então, tem esse pote de barro com uma abóbora aí dentro, certo? Cortada para parecer uma cabeça. Uma pequena bandejinha com uns pequenos pães. E, como fala? Um outro pote com molho. Sabe aquele molho barbecue que você vai no McDonald's, sei lá, vou limpar nuggets? Um pote com molho, basicamente. Quem vai tentar comer sem observar? Impressionar ela. Eu, 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 eu. É knowledge, geography ou... Os mesmos knowledge. Os mesmos knowledge. Ah, eu vou tentar. Ah, eu vou tentar de novo. Ah, mano. Como eu tiro três, foi um aberto, velho. Para. Beleza. Um 26. Huger, como você vai tentar comer? As pessoas passaram. As pessoas adivinham como funciona. Só coloca o bagulho aqui na tela de novo que eu fechei. Eu vou tentar. Tem uma cabeça, tem os pão e tem o quê? Tem uma abóbora dentro do jarro. Tem um bagulhinho de molho do lado, pão e uma pequena colher. A colher é afiada, cara. A colher é a corda. Toma cuidado. Eu pego o pão, tipo, pego um pouco da abóbora, coloco no pão. Pego um pouco do molho, põe em cima e como. Beleza. Você cometeu um fopá, tá? O que? Como se fosse uma torrada, tá ligado? Você cometeu um fopá. Perde um ponto de banquete. Ok. Fazer o quê? Hoje mais... O Huger tá com um. Ih, Huger. Quanto vocês tem no total aí já? Três. Eu continuo com dois, cara. Porque eu perdi um. Aí eu ganhei um no Intimidate. Ah, tenho cinco. Bem, o resto vocês passaram, tá? Todos vocês sabem como come isso aqui. Teoricamente, vocês têm que usar a pequena colher afiada para fazer pequenos cortes na abóbora, certo? Levar ela até o molho picante, tem aí do lado. Tipo, temperar bem e comer. Você vai pegar a colher, corta a pedra da abóbora, tempera no molho e come. E você faz isso até... Você faz isso até só não aguentar mais, basicamente. Quando tiver muito foda a pimenta, você come o pão. O pão é para aliviar a ardência da pimenta. É bastante ardido. Sabe o que você é aquela pimenta muito ardida? O pão está aí para refrescar a boca de vocês depois. Então você tem que comer o mais que vocês puderem, antes de comer o pão. Para isso, vocês falam fortitude. Ah, não. Todo mundo rola fortitude, você consegue comer o suficiente do negócio. Não precisa comer virruga. Você já fez. Ah, você pode depois. Você pode ver como comer. Você pode sim. Não, eu tirei dois. Caio, eles que passaram, eles ganham alguma coisa? Não. Ah, quem passou ganha um ponto. Todos eles ganharam um ponto. Quem que passou a torre daqui, a Nina? Todo mundo, todo mundo usa o Hoggar. E você que não testou. Eu não rolei. Tá. Cara, meus dados de fortitude estão horríveis. Felizmente você é uma poison, viu Hoggar? Você ganha banho de mais três. Você gostava de comer um poison. Putz. Eu pego o pãozinho. Deixa eu ver aqui. Ah, eu tenho que rolar também. Caralho, Nina. 23. 23. 23. Beleza. Ó, o Tordek tem bônus de mais três por ser veneno. Não, não. Então você vai comer sem problema nenhum. Você é um anão, cara. Você é uma bóba alimentada, não é nada. Você dá um pouco com o Tordek. É, dá um pouco com o Tordek. O Eluard come sem problema nenhum também. Tipo, já comeu coisas muito mais cimentadas do que isso na sua vida. Você gosta de pimenta, talvez, aparentemente, depois disso. Você come sem problema nenhum. O Hoggar também, cara. Pra ele não é nada. Tipo, pimentinha aí. Nem sei se ele tirasse o nodado ali e falhava. Falhava porque é falha crítica, né? Mas foi. E o Peppa também, cara. O Peppa gosta de aço de vez em quando e tal. Então a pimentinha tá de boa na boca dele. Então, esses quatro que eu falei ganham pontos, tá? Tá no Tordek. A Amber... Calma aí que eu quero ver aqui que eu acho que se pá eu consigo alguma coisa aí, tá? Eu vou fazer um comentário assim, é. Hum! Muito gostoso e apelitado. Mas talvez uma pequena dose de algumas ervas poderia realçar o sabor. E aliviar um pouco a fortitude da pimenta. Fazer um remédiozinho assim, tomar. Ô, Caio! Oi! Uma coisa muito importante. Eu sei que tá todo mundo citado na mesa, mas a caveira de terninha tá comendo? Não. Eles servem ela, colocam a comida na frente dela. Tiram a comida da frente dela. Depois ela fica paradinha. Não faz nada. Ah, tá. Só pra ter certeza que ela só tava sendo servida. Beleza. A Amber, a menos que ela tire um bônus de mais um de algum lugar aí, você só não passou. Se você conseguiu comer bastante, mas não se fosse de pressionar a mantissa. Você comeu o pão antes da hora certa, mas não foi tão ruim. A Nina, cara. Cara, você engasgou com o negócio. Pimenta de sua boca toda vermelha. Você tá com menos quatro nos testes de diplomacia. Não sei se pra falar. Porque você tá com a garota toda zoada. Você precisa... Então você tá com menos quatro, eu vou marcar você aqui, tá? Pra lembrar, nos testes de... Pra falar, basicamente. Você tá meio que envenenada, teoricamente, pelo negócio. A comida foi muito forte, muito ardida. Eu vou tentar fazer o que eu disse de tentar pegar alguma ervinha, misturar e tomar uma balinha. É fazer isso de maneira que não seja uma falpá também, sabe? Você começar a trazer comida na... Na pessoa da mulher, sabe? Deixa eu temperar melhor essa comida que tá ruim, sabe? Você pode tentar fazer, mas se ela perceber, você vai cometer um falpá. Ah, e a Nina perdeu um ponto também. Ok. A Nina perdeu um ponto por ter falhado. A Nina começou a comer e já pegou o pão e enfiou o pão na boca, sabe? Achei. Se você quiser tentar fazer, você pode, Nina. Só que se você não passar no teste de Sledge of Hange ou Stealth, você vai cometer um falpá. Tô lá na... Eu vou ficar quieto. Na coisa, tem a minha Cloak of Resistance. Ela é mais dois. Tava só mais um aqui. Tava só mais um. Beleza, então você passou. Então você puxou um bônus de mais um e passou. Aí você ganhou um ponto. Eu falei assim, mas eu tenho quase certeza que a minha Cloak é mais dois. Eu olhei aqui e falei, tá mais um aqui. É hora de chorar a ponta, cara. É hora mais importante do dia. É óbvio. Beleza. Então vocês estão comendo aí, com a boca queimando. Você vê essa galera, cara. Você vê aquela gnoma. Saiu uma fumacinha do olho dela. Tá tipo o Siggs, né? Enquanto isso, a mãe está olhando na risadinha pra vocês, assim. E ela diz pra vocês. Eu às vezes entendo que... Tá lá comendo o negócio. Às vezes eu entendo que rebeliões são importantes para se depor governos. Se mudar o mundo. Mas é uma verdade que, enquanto vocês lutam por liberdade, muitas pessoas acabam morrendo. Muita morte, muito sangue, muita dor acontece. Vocês acham que vale a pena tanta morte, assim, para destronar alguém? Nisso, essa mulher aqui. Ah, ele e tu. Pô, cara. O Avich morreu, velho. Fui chateado. Hã? Quem morreu? O Avich. O Avich. Ah, aquele... Eu não sei quem é, mas eu ouvi. Eu ouvi. Nisso, a Elitu fala. Hum, morte. Às vezes, morte é tudo que as pessoas precisam para poder prosperar. E a Anka, que tu fala dela, fala. Como assim? Morte e dor nunca é bom pra ninguém. Vamos fugir só mais que nós podemos. Morte não serve pra nada. Hum, sua fraca. Você não serve pra nada. Se você não puder matar alguém, você não pode fazer nada. Matar as pessoas é a melhor coisa que você pode fazer. E com muita dor. Muita dor. Mas você... Sua... Sua assassina. Já fui, minha filha. Sou aposentada agora. Mas adoro fazer uns filas por aí. Isso, né? A mantinha se levanta. Ora, ora, ora. Veja. Parece que temos uma rebelião na nossa própria mesa de jantar, não é mesmo? Arrisadinha, sim. E as duas estavam, tipo, quase levantando pra brigar, sentam-se e continuam quietas, mas ainda irritadas. Caio, qual que foi a frase dela mesmo, da mantice, antes? É, sobre se valia a pena por causa da quantidade de mortes que acontece por conta da rebelião. Mesma regra de antes, tá? Diplomacia, love e bababá. Diplomacia. Passa aí em um ponto. Alguém quer falar? Pode falar. Tipo, quando quem tá no poder é um tirano que tortura seu povo, queima suas casas, mata, sume com pessoas, só porque elas ousam questionar o seu governo, quando ele solta demônios na população, cessa suas liberdades, seus direitos, suas esperanças. Quando você sabe que ficar parado a longo prazo vai causar, tipo, muito mais dor e morte do que se você simplesmente agir. Sei lá, tipo, eu acho que eu repasso a pergunta. Vale a pena você ficar parado enquanto pessoas ao seu lado estão sofrendo e morrendo e você sabe que se você não fizer nada isso nunca vai mudar? Tipo, vale a pena você não agir sabendo que você pode mudar o destino das pessoas pelas quais você se importa? Que você tem o poder de salvar elas, sabe? Tipo, vale a pena? Pode falar? Quanta eloquência! Nada mais, nada menos do que esperava de um jovem com cabelo escuro de fogo como você. E é um ponto. Nina, Amber, Tordek, Hogar, Peppa. Tu dá pra fazer alguma coisa? Dá pra me esconder na cadeira de novo. É diplomacy, bluff ou intimidate? Isso, qualquer uma das pessoas sociais. A Nina tem menos quatro, tá? Enquanto ela tá com a garganta zoada. Eu quero falar, mas meus dados não são baixos. Eu olho e falo assim. O fogo, minha cara. Só se combate com o fogo. Ainda que muitos de nós morrem. Morrerão? Morreram? Nossa luta jamais será em vão. Pois os corpos dos nossos inimigos irão forrar o chão da nossa vitória. Pode rolar aí, cara. É isso aí. Eu não sei o que tinha uma poetisa entre nós, senhorita. Uma poetisa meio agressiva, né? Nem todo fogo precisa ser para apaixonados fazerem amor. Alguns podem ser para você falar para o seu ex-namorado depois de fazer amor com ele. E matá-lo, talvez. Mais alguém? Aí eu falo, Otávio, se ele dá mais uma espirrada em Quintargo. Eu acho que eu procurava o médico. Ó, tio. Mais alguém? A Nina só comenta. Que já passou dezenas de anos calada com medo de tentar interferir. E só... O que ela aprendeu com isso é que quando você não tenta mudar o destino das coisas muitas vezes só tende a piorar. Pode rolar. Lembrando que está com menos quatro. No conto da garganta. Ok. Então vai ter a rolagem com mais um. Beleza. Enfim. Passou. Ganhei um ponto também. E ela fala vocês são realmente muito bons com as palavras. São muito eloquentes. Vejo que talvez temos convidados muito poéticos dessa vez. Muito pra vocês aqui. Hogar, Tordek, Peppa. Quem é que tentamos alguma coisa? Ah, não. Algo sulíngua. Realmente já se passaram vários anos e a população está sofrendo e se ninguém fizer nada vai continuar assim eternamente. É melhor lutar agora e tentar acabar com isso do que ficar só assistindo tudo que está acontecendo. Quem morre na situação nessa ocasião eles não vão ser esquecidos. Eles lutaram por algo. Tenho certeza que as famílias das pessoas que morreram lutando para libertar desse ou desse caos vai ser tido como herói que vai ter orgulho de seus ancestrais. Pode rolar. Ah, mano. Rapaz. Eu não vou rolar mais diploma se vem. Não vou rolar mais nada. Alô, Hogar. Você só não passou. Você não fez nada. Contragedor. Você não cagou, pelo menos. Você não gaguejou. Então. Cara, pior que você falou bonito, velho. Pior que falou bonito mesmo, cara. Falou pouco, mas falou bosta, cara. Que isso. Brincadeira. O cara fala, 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 fala bonito mas tira um, né? É. Ela comenta. Isso me lembra os peixinhos que acabamos de comer. Veja, quando nós pegamos eles com a concha e jogamos na sopa e sentem uma dor intensa e tentam fugir o máximo que eles podem. Porém, se tivéssemos colocado eles em água fria e começasse a fritá-los aos poucos eles ficariam lá até morrer. Então quer dizer que uma rebelião quando as pessoas nos revoltam são os peixinhos que ficam parados para morrer na água que é esquentada. Já os que se revoltam e tentam fazer alguma coisa são os peixinhos colocados na água fervente. E se tem muita dor de uma vez mas talvez consigam se livrar da rebelião ou não. Interessante, muito interessante. Ih, as pessoas continuam comendo aí, tentando comer tentando comer abóbora e tal. Hogar, Tordek e acho que Ember. Deixa eu ver de ficar aqui. Ember, vocês notam que essa mulher aqui, ó, a japonesinha véia tá quietinha na dela só que ela tá olhando pra vocês intensamente o tempo todo. Precisa atenção em tudo que vocês falam, sabe, tá encarando vocês. Eu lembro dessa mulher essa mulher já cruzou a gente e ficou encarando eu e a Nina na rua. Eu não consigo ver o Roberto na frente. Eu não lembrava que eu tinha feito isso, mas ok, então eu já fiz isso antes. Obrigado, Caio do passado. Obrigado, memória do Kinomo. Era verdade. Vocês vão querer falar tô com o cu na cara com a véia? Eu não sei falar isso aí, velho. É porque é uma câmera de vigilância modelo antigo. Aquelas véias de esquina que não tem o que fazer da vida, fica na porta. Vocês vão tentar falar alguma coisa com ela? Pra que eu rolei aquele sense motive que eu vintei? Pra que você viu aquilo? Pra saber isso. Pra saber que ela dá pra vocês. Só que o livro fará pra rolar no começo do banquete, não agora. Mas me pergunte por quê. Peraí, pra saber o quê? Pra perceber a cavelha que eu tô vendo vocês. Peraí se foi o sense motive. Só que ele vai falar no começo do banquete, não agora. Me pergunte por quê. Eu tô gestando o livro. Eu só segui. Deixa eu ver se minhas contas de ponto estão certas. Eu perdi um porque eu falhei. Aí eu ganhei um no Diplomacy. Ganhei mais um na Abóbora. e mais um no Intimidate agora. Acho que sim. Então foi todos esses os testes. Então tem quatro pontos aqui, tá certo. Quatro? Eu tinha marcado cinco, valeu. O Faial, só confirma se eu me eu tava Não, mas você se pá tem cinco porque você não falhou num teste. Não, eu tenho sete. Você que tava com cinco aqui. Eu vou... O seu tá cinco. Eu tô daqui. É, eu tô tá cinco. Eu achava que tava cinco ali. Por que que você tem sete? Por que ele passou no peixe lá no cinco peixe. Teve um que ele ganhou dois pontos que ele comeu todos os peixinhos uma vez. Um 28 em um 39 não foi? Eu não sei, cara. O DC aí é 28 pra comer todos os peixes. Ele rolou muito. Tirei 19 não dá. Beleza. Alguém vai querer tirar a situação com a véia ou não? Só vou deixar olhando pra vocês de boa. É, deixa ela olhando. Ela olha pra mim e eu olho de volta. Cuidado quando você olha no abismo, hein, véia. Porque o abismo pode olhar de volta, hein. Você falou isso pra ela? Não. Ok. Ela fica encarando vocês. Ela fica encarando vocês. E nisso a mantisse bate as palmas. Bem, acho que chegou a hora do prato principal. A refeição de carne, não é mesmo? E voltam aquele exército de servos. Tiram os pratos de todos os convidados, inclusive da caveira. E trazem pra vocês o terceiro prato da noite. E caveira. Cara, os serventes estendem uma grande bandeja equilibrada nas costas de um carneiro rapado. É um... basicamente uma... como fala? É um... Uma armação que parece um caveiro. Um carneiro. Um caveiro, Fátima. E amontoado em cima delas tem dezenas de tortas de crostas grossas e escamosas. Cheio, 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 cheio de torta aí. E eles colocam as tortas nos pratos de vocês e amonto se fala apresidem enquanto ainda está quente. Mesma coisa, Kai? Eu estou esperando, pessoal. Mesma coisa. Se quem vai tentar comer direto pode rolar os dologes e tentar a sorte. Ah, eu não posso tirar cinco dados seguidos baixo, né? Boa. Uhul! Então, desafio. Caramba. Você pode, cara. Você pode. Ah, mano, eu não vou rolar mais nada. Só pra confirmar, eu posso ir adicionando um ponto. Não, não existe. Pelo jeito. Beleza. Mas só quem vai querer rolar? Esse rolo não vai rolar, esse rolo é opcional, tá? Passaram até agora a Ember e o Pepper. Essa linha passou. Ah, a Nina passou. Eita, nois. Não? Esse é difícil, cara. Esse é de 24. Esse é difícil, caralho. Cacete, deixa eu tirar o ponto da Nina, então. Beleza. Roger, como você vai querer comer a torta? Com a boca. Que bom, né? Se ele tentasse começar a comer pelo cu, ele ia ficar muito preocupado. Não, eu fui pelo rolo dele, 14 faz sentido. É no falpá. É basicamente, é basicamente, como fala? É a torta, né? E um garfo e faca, normal. Pra vocês comerem. Não trata demais, assim, de gencílios. Caramba, tá muito normal isso. Como você comerá a torta, Roger? Roger? Costela? Com a mão, cara. Costela? 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 Ah, tá. Como você tentará comer a torta? É basicamente a torta, e garfo e faca, normal, sabe? Eu corto a torta, eu corto a torta, um pedaço, põe no prato e como. Cara, quando você corta a torta, você vai cortando assim, você corta a borda da torta, essa parte de massa, e vai começar a cortar a carne. cara, a carne tá invisível. What? What? A carne o quê? Tá invisível. Tem carne, você sente que tá cortando alguma coisa aí, mas ela está invisível. Ah, tudo bem, eu como. Peppa, você e a Ember que passaram, vocês olham, esse não, beleza, esse não tem que falar o papo, porque não tem como errar esse negócio. Eles não conseguem comer, mas não tem como comer errado essa bosta. Então, mas o Peppa, quando olha o negócio, logo percebe de cara. Isso aí, cara, é carne de facehler's, não, desculpa, de, esqueci o nome da criatura? Que é invisível automaticamente, olha lá. Invisible. Invisible Stalker? Caçador invisível. Não sei agora. Eu falei facehler's Stalker, vocês mataram, não é, vocês, como que chama? Invisible Stalker. Nada. Não, vocês mataram isso. Eu tô chamando todo facehler. Invisible Stalker. Nossa, tem facehler's Stalker, tem todo o Stalker. Isso é carne de Invisible Stalker. O que você sabe, Peppa? Se vocês comerem a carne rapidamente, em menos de cinco minutos, a torta, a carne fica bastante saborosa e gostosa. Se vocês esperarem com esses minutos, ela começa a aparecer, surgir, e começa a ficar molinga, com consistência de parecer a Godon Doce e ficar muito ruim, brudenta. Então tem que comer rápido. Eu já acho que é chambro, velho. Então, Peppa e quem mais? Peppa e Aimba é passado, né? Pode ganhar um ponto. Passaram, eu anotei. Algum de vocês é o Invisible? Invisible Stalker. Não. Não. Peppa e Aimba não. Talvez o Peppa, no máximo. Não, me dê dois níveis. Então, basicamente, vocês têm que fazer um teste de perception para conseguir comer a torta antes que ela esfrie e fique ruim. Você tem que comer a carne que vocês não estão vendo, cara. Todo mundo, todo mundo tem que passar. Teste de passar no negócio. Beleza. Perception? Isso, Perception. Pode ser disso? Peraí. Sério? Sério. Alguém está me escutando? Agora eu estou. Meu menor dado foi 18. 3, 2. Não deixem o Hogar e o Elord encostarem hoje. Beleza. Quem? Alguém não rolou ainda? Ah, não sei. Você está aqui, Hogar. Tá, né? Hogar não. Não, caiu. Ricardo, você está aqui? Você está me ouvindo. Ricardo? Ricardo. Será que é internet lame? Caralho, mano. Eu não sei se é internet lame ou se é o Discord. Eu acho. Agora eu estou perto. Não, eu troquei de servidor. Ah, tá. Ricardo, você está nos ouvindo? Não, o Discord também travou aqui. Não, eu troquei de coisa. Ah, não. Ah, tá. Então, beleza. Ele foi no log e voltou. Ricardo, Ricardo, está nos ouvindo? Não. Caralho, hein? Não, mas eles estão fora do Roll20 também. Por isso que eu acho que é internet lame. Você pode ter caído. Bem, então, ó. Passaram o Peppa e o Eluard. Vocês ganharam um ponto que eu dou de vocês. A Amber e a Nina comeram bastante da carne, mas no final sobra a torta antes deles ser mais da gente comer. Sabe? Aquela carne invisível, meio molenga, meio sem graça. Eles não perdem ponto, tá? Vocês só não ganham. Aí eu vou rolar aqui para o Hogan, um Perception. E vou rolar aqui para o Torda, aqui um Perception. Nenhum deles passou. Então, eles... O Hogan é o maior que eu sei comer, cara. O problema é que ele é muito grande e as gafas ficam pequenininhas. Então, para ele conseguir cortar e comer a torta é muito difícil. É muito difícil. Se fosse um live de knife, né? Se fosse um live de... Se fosse um... Se fosse um soco gigantesco, aí ele podia seguir certo. Mas não foi o caso. Se ele pegar com a mão, ele já jogava dentro da boca. Não, se fosse um live com a mão, ele comia a torta numa bocada só. Ele comia um negócio quente ainda. Aí ele comia de ter um falpá, né? Deixa eu ver se eles voltam aqui. Eles estão mandando mensagem no WhatsApp. Mandaram? Olha lá. Nosso senhor está morto. O cara não deve ter caído. Ou ficou todo mudo. Aí o Hogan falou, você caiu. Aí o Céu falou, deve ter caído a nossa net. Aí o Ricardo falou, aqui a voz estava ficando meio lagada. Daí ficou todo mudo. Aí o Céu falou, sim, por isso parou de funcionar. Não, sim, por isso fui reiniciar. Vamos ver se eles voltam. Vamos dar uns minutinhos, senão a gente para aqui. Mas ok. Ou você quer continuar sem eles? Ah, eu prefiro parar, cara. Amanhã eu trabalho cedo já. É 20 para uma já. Poxa vida. Falta muita coisa? Não. A sobremesa. A sobremesa. E aí acaba? Aí acaba. Vem, vamos sair agora? Eu me esperava acabar por uma hora, mais ou menos. Mas se eles virem aqui, eu acho que eu não vou jogar com isso aí eles, não. Meio chato. É roleplay pra caralho, essa coisa? Pra caramba. Uhum. E a próxima conversa é engraçada. É boa. Beleza. Beleza, eu vou esperar até dois minutos. Se eles responderem alguma coisa, vocês avisem. Tem discord para o celular. Mas o Ricardo não tá aqui, Fael. Não, mas ele perguntou no... Ah, tá. Não, mas como você respondeu aqui, eu imaginei que você tinha... Não, eu respondi mentalmente alto. Ah, tá. Beleza. Vocês mandaram lá também? Que era o meu celular, tu tá morto. O que eu tenho que fazer? Eu já mandei aqui pra ele também. Se eles não voltarem, tipo, em, sei lá... Se eles não darem resposta, na verdade, em alguns minutos a gente te para. Cara, tá mal de suado os jogos essa semana, hein? Puta que é pariu. Todos eles lá no programa. Dambambam. Alguém entrou. Ricardo. Ô, Ricardo. Ricardo? Ah, voltou. Você tá te ouvindo. Beleza, eles estão voltando. Então a gente se para. Tudo bem, Guinov? Tudo bem pra você, Guinov? Eu acho que uma hora tava acabando, mais ou menos. Aí, voltou. Que é um peido pra quem tá cagado. Faltou o costelo ainda, tá? Eu tô... Enquanto eu tô jogando, eu tô respondendo que o meu professor de genética passou uma lista de exercícios pequenininha. Bom. 96 questões só. Caramba. A resposta é... Dissertativas. A resposta é ervilhas lisas. Pele verde. Beleza, então. Não, tem umas aqui que é realmente ervilhas verdes, saca? Mas tem umas que são bem complicadas. Por exemplo. Uhum. Ô, Kai, tem que rolar perception? Isso pode rolar, pode rolar. Eu rolei pra você, mas fala você, melhor. É, rola vocês. Por que você voltou? É, não mudou muita coisa de rolar, não. Eu rolei 20, você rolou 4. Dei um dos dois passos. Mas cara, você não passava no Chris Tatch, né? É? Não. É, você não passava. É 25. É difícil comer coisa invisível, gente. É difícil. É. 25 toda hora que eu passava, não. Acho que nem o Roger, acho que ia rolar puro. O que é seleção direcional positiva? Que porra é essa, velho? Google. Não é aquele negócio que estão falando, que estão querendo desbancar a Darwin? Não sei, sinceramente, não sei. Tem um rolê aí que estão falando que parece que a evolução, na verdade, ela tem um vetor. Porque tem uma... Isso aqui eu sei. Manda uma mensagem pro chat. Ah, chegou. Aí entrou. Pronto. Opa. Todos aqui de novo? Uhum, sim. Beleza. Então, eu pedi pra você rolar Perception, pra eu tentar comer a carne invisível, Roger. Só rolar. Só entrar. Essa é difícil. Porque é difícil comer coisa invisível. Sério? 25. Só lá um vídeo dado você consegue. Animador. Como que você tinha falado? Não é tão difícil... Não é impossível arrancar tanto o número ruim com a sequência do outro. Tá impossível. Não repita isso, não. É só hora, Roger. É só hora. Tô esperando carregar a ficha. Tô esperando carregar a ficha. O que você fala? Sabe uma coisa que sempre foi muito interessante pra mim? O conceito de pecado. Perceberam que cada sociedade tem um conceito diferente do que é pecado, que não é? Por exemplo, para a maioria dos calaxianos, não roubar a ficha do Deus é um pecado inafiançável. Mas para mim, louvar qualquer Deus que seja é algo digno de pena, é um pecado maior que existe. Diga, mano. O que é um pecado pra você? Strathian. Ela vira aqui pro lado, né? E o Strathian fala, pra mim, o maior pecado é a ressaca. Bumita do lado. Porque se você vai beber, você tem que beber a ponto de não ficar bêbado. Entendeu? Porque se você tá ficando bêbado, tá fazendo a coisa errada. Um brinde. Bebe. Bumita do lado. Tipo, sai aquele vômito no chão, a mãe te levanta o pezinho assim. E é interessante de ponto de vista, Strathian. Ela pensa assim, nunca mais chamada em ele. E você, Kexa, aquela gnoma lá, né? Na sua opinião, qual é o maior pecado que existe? Ela fala, pra mim, o maior pecado que existe é a castidade. Ela olha pro Pepa assim. Pois se nós temos meios de nos divertir uns com os outros, não devemos nos privar deste prazer. Não é mesmo, senhorita mantice? Quem bateu o palmo aí? Foi o gnomo de ser. Tem cara de gnomo. Amantice, não meus beços. Eu concordo em gênero, número e grau. Eu já tô batendo o palmo a hora que a menina tá falando, bichão. E você, senhorita? Posta pra outra mulher lá. Ela, a senhorita de Vinkaya, velha japonesa. Ela se levanta e fala. Para mim, o maior pecado é invadir a casa dos outros. E olha pra vocês, sabe? Pra Amber, pro Hogan, pro Tornet. O que você tá falando na casa dela, velho? Eu invadir a casa dos outros? O que você tá falando na cidade? O maior pecado é invadir a casa dos outros. Né? O que você tá falando? É, ok. O que ela tá falando? Deve ser. E para você, senhor nobre de Keliaks, qual é o maior pecado do mundo pra você? Ele se levanta e fala. Para mim, o pior pecado que existe é desobedecer a um superior. Incluindo o seu rei, o seu prefeito, o seu regente. E olha pra vocês assim, sabe? Feio. E para você... Pode falar. Eu ia falar, ainda bem que você é um bosta e não manda nada nessa vida. E para você, senhor Hogan, você tem que falar alguma coisa e tentar convencê-la. Ela acontece de bluff, diplomacia ou... Tira o leite. Ou só falar e não convencê-la nada. Essa é a minha apontos também. Abusar do seu povo. Abusar de pessoas mais fracas quando você poderia ajudá-las e tentar crescer junto com elas. Pode rolar. Cara, tira... Acerta uma, porque suas troças tão boas. Pelo amor de Deus, cara! Eeeeee! E ganhou! E foi baixo ainda. Foi de nove. Eu não tirei mais que dez até agora. Não diplomas. E ela fala... Uma das leis aqui de Vyre, senhor Hogan, é que você nunca revista as pessoas quando estivesse abaixo de você. Pois você não sabe se elas estão realmente abaixo de você ou não. Aquela pessoa ali aponta para um criado. Talvez ele seja um assassino disfarçado. Quem sabe? E você, mestre anão? O que é um pecado para um anão? Um pecado para alguém cair no chão. Além disso, um pecado para os anões é abandonar sua família. Até porque você tem que cuidar de cada um deles. Não importa se ele seja distante ou não. Até porque eu estou aqui a pedido de uma prima minha. Embora ela não esteja mais aqui, eu estou defendendo toda a honra que ela tem. E é por isso que eu estou lutando por essa causa. Porque eu acredito nela e eu tenho plena fé que a gente vai conseguir ajudar todo mundo com isso. Pode rolar, diplomacia. Pera aí, assim que eu achar... Ganhou o ponto! Chupa! Vale! Ela fala... Eu realmente fico impressionado com o senso de comunidade que vocês anões têm. Talvez se o resto das raças tivesse algo parecido, o mundo seria um lugar muito melhor. E você, senhorita Molly? O que para você é um grande pecado? A Molly fala... Ah, para mim, um grande pecado é se aproveitar mesmo de fraqueza de outras pessoas, sabe? Quando você está, por alguma razão, fora de si, ou, como posso dizer, desmaiada, ou apenas não no controle de suas emoções. Você não pode abusar de alguém nessas condições. É uma coisa horrível a ser feita. E você, senhor de capuz, muito elegante de sua parte, inclusive, Peppa? Não, eu acho que, para mim, o maior pecado é a perseguição e o abuso e a morte por causas sem sentidos. Pode falar. Nem preciso, eu vou falhar. Aí, ó. Não perde ponto, tá? Não perde ponto, esse aqui. Ela vira, bem, o meu esposo, infelizmente, não está muito, como posso dizer, sentindo muito bem hoje, está indisposto para falar. Mas, meu querido Antem, acha que o maior pecado é esquecer de um grande amor de sua vida. Se você amou alguém e perdeu, o Antem é com você o máximo que você puder. Não é mesmo, Antem? Nossa, eu pensei, nossa, tipo, ela é meio psicopata, tá ligado? Ela está morta e ela está guardando o corpo. Ela sorri, assim, para a caveira, a caveira questiona a parada na dela. Eu olhei para a caveira se ela ia responder, tá ligado? Não, está lá parada. Eu saio correndo. Cadê a galera com o Animated Dead aí? Fala aquele estranho contra-de-ador na mesa por alguns instantes, até que ela parar de encarar a caveira e falar Bem, e você, senhor garota de cabelos laranjados, o que é o maior pecado para você? Ah, eu acredito que seja você tirar a vida de alguém. Tipo, sem motivo ou razão que justifique de verdade o seu ato. Quando você tira a vida de alguém, você está impedindo que a pessoa tenha a possibilidade de viver uma vida, qualquer vida, na verdade. Você tira qualquer esperança que ela possa ter, qualquer chance de mudar até. Então, eu acho que, tipo, matar uma pessoa sem que exista realmente um motivo muito forte para isso, eu acho realmente um grande pecado. Você olha para o Ruger quando você fala isso? Tem o Peppa aqui também, mas... Ele ia ficar meio vinha esgolhando para os dois ao mesmo tempo. Rola a diplomacia aí. Nessas horas é melhor eu achar a cabeça só. Gente, olha isso daí que vocês estão falando. A gente deu o aviso e eles conseguiram. Todo mundo foi bem claro. Não quero ver tua cara feia de novo. Eles mostraram o cara feia. Passou, tranquilamente. Não foi culpa deles. E você, senhorita de pele e cabelos azulados, lembrei que você está comendo uns quatro nos testes, porque você está com a garganta azulada. Acredito que uma coisa que eu aprendi muito vivendo entre outras raças, especialmente os humanos, é que às vezes a vida é muito curta para você não tentar mudar, não tentar criar objetivos por todos os seus dias e tentar se tornar uma pessoa melhor. Às vezes a inércia, ela faz com que a gente nunca queira evoluir, ter objetivos na vida. o misto às vezes é o que impede das coisas tentarem melhorar. Pode falar. Deixa eu ver aqui. Mais um. Passou tranquilamente para ligar um ponto. Ela, você tem razão. Ficar parado e esperar que o mundo mova sem você ir atrás é algo terrível a ser feito. Recomendo a todos, um dia, qualquer dia desses, dar um giro na sua vida de vocês e fazer algo diferente. E você, senhorita, de cabelos vermelhos? O maior pecado é a própria religião, minha senhora. Porque em nome das crenças, as pessoas se matam, treputiam, sacaneiam, tudo. Os olhos gastos. Pode falar. A razão de todas as guerras nesse exato momento, nesse mundo, é justamente a religião. Esse é o maior pecado. Eu considero que isso não acredita nisso, mas isso é um bluff, né? Imaginou. Eu acredito em certo ponto. A minha personagem é neutra, assim, eu não tenho uma religião específica. Tirando uma guerra que está acontecendo lá no Hermione em cima, que não tem nada a ver com a religião, mas, ok. Rola, pode rolar. Você pode rolar no seu bluff, que você já quer combinar mais. Sim. Acho que eu vou ver qual que é maior. Por que eu vou ver maior ainda é intimidante. Vamos ver. Bluff tem três. Acho que intimidante seria se falar se não acreditar em religião, cara. Ô, Caio, tem jeito de eu falar isso olhando pro... pro brother que eu não curto lá, falando quanto a religião dele é uma bosta e fode o mundo? Pode. Pode sim. Então, beleza. Eu falo isso de forma mais agressiva. Pode rolar, intimidante. É! Você não impressionou a Mantisci com essas falas. Ela achou que você estava... Ela achou que você usou essa oportunidade apenas pra atacar o coleguinha, sabe? Ela não... Ela não sentiu que foi do fundo da sua alma, assim, esse depoimento. Você não ganhou o ponto, não perdeu, mas não ganhou também. E você, senhorita Anka, o que é a sua maior... Qual a sua opinião é a... Eu acho que eu devia ganhar bônus, hein? Porque eu peguei no calcanhar de Aquiles dela, hein? Qual a sua opinião é... É o maior pecado que ninguém pode cometer? E a Anka fala... Para mim, a pior coisa que a gente pode fazer na vida é negligenciar suas crianças. Se você põe frio no mundo, tem que cuidar. Tem que cuidar com amor e carinho. Não pode estar solto por aí. Nem abandonar. Onde se abraça a cabeça positivamente? E você? Senhorita Ailitu. É a Halfling mal encarada. Na sua opinião, qual que é o maior pecado do mundo? E ela fala... Para mim, é ressurrection. Você mata, tem que ficar morto. Não pode trazer de volta. Morreu, tem que ficar morto. Ressurrection, reincarnate, essas coisas. deviam ser tudo proibidas. Risadinha, assim. É encarante, eu confesso que é um pouco de pecado. Tem um grupo no Sheckles que discorda da senhora. E você, Sefuri? Tem um capitão no Sheckles que discorda. Como é que é? É, eu voltei como o Robin, como um kobold bem fodendo. Suicido. Dá de novo aí, filho. E você, Sefuri, qual é o maior pecado? Ele fala, para mim, o maior pecado é desperdiçar comida. Ele tá lá comendo, a comida já mole, sabe? feia, toda vez sem graça, ele tá comendo ainda, sabe? Mesmo, tipo, ele não tá fazendo teste, comendo aquela carne feia e crua. E você, Sochak, qual é, na sua opinião, o maior dos crimes? O maior pecado? Sochak, Zabrine, acha que o maior pecado é fraude. Se você não pode concordar com o que você tá negociando, você não deve enganá-lo. Fraude é errado. Zabrine jamais enganaria um cliente. E espera a mesma cortesia dos clientes de Zabrine. E por fim, e você, Morvia? Qual é o maior pecado, na sua opinião? Não, tem essa tia aqui? Tem. Morvira, o nome dela é diferente. Ela fala, pra mim, o maior pecado é abuso de confiança. Se alguém te ajudou, te deu a mão quando você precisava, não vai lá e guspa no prato que comeu, não abusa a confiança que te deram. As pessoas continuam comendo e tal. Quando, finalmente, a mãe te fala, pois bem, vejo que vocês já acabaram de comer essa deliciosa carne invisível e chegamos ao último prato da noite, a sobremesa. Depois de comer, por favor, venham até mim entregar os presentes que trouxeram. E, novamente, chegam os servos trazendo pra vocês a comida. Eles colocam no prato de cada um de vocês, sabe aquelas bandejas meio ocas, com aquelas por dentro, assim, enormes? Você puxa, assim, mostra a coisa? Então, eles colocam no prato de vocês todos uma daquelas bandejas e, ao mesmo tempo, eles puxam, assim, e revelam o conteúdo do ingrediente, do negócio. vocês veem isso aqui. Cadê? Cara, é uma vasilha que parece um dado doce de face, não doce de caedro, preenchida com mel. Essa coisa estranha, cheia de mel dentro. Fora isso, existem uma bandejinha com algumas pequenas aranhinhas vermelhas e as aranhas estão andando pra lá e pra cá, sabe? Correndo pra lá e pra cá, tentando fugir do prato, mas o prato é meio alto, eles não conseguem. É mais alto do que isso aí. Estão vivas as aranhas. As aranhas estão vivas. Ok. Parou a música pra você, gente? Não. Não. Então foi o meu... Agora é pronto. É, agora eu pa, eu pausei. Ela trocou. Eu vou arriscar de novo. Não, não, cara. Eu sou o cara mais arriscadeiro dessa arriscadonsia daqui. Ah, velho. É impossível isso. Eu não sei como come nada, tá ligado? O que é isso aqui é de pé? Tá ligado? Pé de ponto. Justa, ela se é um orc, cara. Você conta a mão, velho. Foda-se. Modos não é com você. O Rogar só ganha e perde ponto. Ganha e perde ponto. Beleza. Ó. Ninguém passou, ninguém faz ideia de quanto passa. Porque rolou menos que vim de pé de ponto, tá? Rogar e Fox perdem ponto. Os outros três e a Ember perde ponto também. Ah, não. Foi intimidante. Os outros dois podem ter uma chance. Como que come isso, gente? Eu acho que é o seguinte. Eu pego um pouco de mel pra trair as aranhas no meio do prato e aí a hora que elas sossegam, eu como as aranhas. Não é. Você errou. E você, Peppa? Tem algum palher? Eu perdi isso. Os rola baixo perderam. Não, mas se a AB foi comer desse jeito. Não, não. Tá. Que foi, Peppa? Desculpa. Tem algum palher? Eu perdi isso. Não, não tem talher. Só as aranhas ainda no prato e um negócio de dado com mel dentro. Uhum. Eu jogo as aranhas no prato de mel. Você também errou. Eu bebo, eu mordo a aranha e chupo o mel, sei lá. Ah, mãe, eu te mostro pra vocês. Ela pega a aranha pela cabecinha dela, sabe? Aí ela abre esse pote de mel, molha a aranha lá dentro com tudo que ela pode e come a aranha viva, assim, com mel. É, foi quase lá. Ok, eu teria errado também. Eu ia jogar o mel na aranha. Eu falo pra ela se não fossem esses dedos velhos que não conseguem mais segurar uma aranha. O difícil, aparentemente, é abrir esse pote, cara. Tipo, não tem nenhuma maneira óbvia de ser aberto. Então, vocês conseguem fazer esse negócio comendo direito que vocês têm que conseguir abrir esse pote. Pra isso, vocês têm que fazer um teste de... Eu anotei. Eu anotei. Peraí. Ó, é um teste de Zable Device ou Inteligência pra conseguir abrir o pote sem estar ramado, derramado, fazer uma sujeira aí. Eu não pergunto, Open Close funciona? Usar uma magia no meio de jantar é automaticamente um fopá, sabe? Você não vai plantar assim. Inteligência. É, inteligência também. Pronto. Ó, minha inteligência é menos um. Ó, Kai, eu não tô com a armadura, né? Então, não tem essa penalidade de menos oito, né? Só por garantia. Não tem, não. Eu tirei o erro crítico. Não sei se isso existe. Ah, não tem erro. Bom, então vai ser o Zable Device mais oito aí da armadura que eu ranquei. Oito! Caraca! Falta alguém? Falta alguém? Falta eu. Falta o Huger. Minha armadura dá de penalidade. É que se pá em inteligência é mais fácil do que Zable Device. Não sei, tem destrezão de vocês, pode ser boa de vocês. É, então, é que destrezão eu teria três, inteligência eu teria menos um, então. Qual que é o destrezão? É isso aqui, mais quatro. Cadê? Dizzebo Device. Rolou? Dezessete. É isso aí, mais quanto? É mais quatro. É que tá menos um. Beleza, conseguem abrir o Peppa, o Eluard e o Huger. Eles conseguem, dá ponto, vocês ganham um. Eles conseguem, examinam o negócio com cuidado e tal, conseguem tirar a tampa direito, sem derramar nada de lugar nenhum, vocês sabem no lugar certo, conseguem molhar as araninhas e comer. A Nina passou também, a Nina passou também, a gente já viu se o nome não, passou também. A Nina passou e quem é? Passou. Não passaram a Ember e o Tordek, resumindo. Os dois falaram um fall pile, eu acho, por conta do valor que eles falaram. Falaram mais de cinco, né? Então eles perdem um ponto? Eles perdem um ponto. Ah, Ember, não, não, não perdiu nada, eu trouxe dezesseis, ela só não passou. Abaixo de quanto? Se eu ganharam vinte, rolaram menos de quinze, aí você deu um fall pile. Ah, tá, não, beleza. Então tem um fall pile. Você conseguiu abrir, mas você derrubou um pouco de melzinho aqui no lado, é demais, sabe? Você pega um paninho limpo, assim, já o Huger, cara, ele foi abrir o negócio, eu, o Huger não, o Thor daqui, ele foi abrir o negócio, o negócio abriu do lado e jogou o mel na mesa inteira. Ops. As aranhas estão alagadas no mel flutuando, assim, na mesa dele. E aí, qual é, cara? Delicadeza. Tem que ter delicadeza. Eu olho pro Huger, tipo, ah, aham. Olha, ele tá aqui, tem que abrir, tá delicado aqui, cara. Nem tudo, eu preciso da força. Entre Raid, né? Aí, ah, bem, ah, depois que vocês terminarem de apreciar as guloseimas, eu gosto de chamá-las de gordosuras. Ah, venham até mim entregar os presentes. Ela se levanta da mesa e senta aqui nesse trono. Aí as pessoas vão entregar os presentes e quando vocês quiserem ir pra dentro também. Ah, vou lá. Ah, uma coisa, rola uma loja de arcane, Peppa, por favor. Ou, qual que é o que tem uma loja de arcane? Agora fica com medo de lá. Não quero mais. É pra falar da comida. É pra falar da comida. Peppa, essa aranha aí que você tá comendo é uma aranha do Underdark, aliás, tem outro nome em golarum, é... Dark, alguma coisa, que é o mundo subterrâneo, onde moram os droves, de onde vieram os anões, sabe? Tipo, uma aranha de lá. deve ser uma coisa super difícil de encontrar. Uma aranha dessas aí. Uau. E elas são bem docinhas. Tipo, elas são extremamente doces. Tipo, é uma delícia, sabe? Sabe aquela doce que chega até sem joitiba de tão doce que é? Mas é, é bom. Beleza. Agora você tem que apresentar os presentes pra ela. Vai um um por um lá, de vocês, e apresenta os presentes pra ela. Eu quero ser o segundo. Eu quero ser o último. Eu vou depois de ter que ver. O primeiro e o último chamam muita atenção. Eu quero ser o segundo. Eu quero ser o primeiro, foda-se. Eu vou chamar a atenção de qualquer jeito, então. Eu vou lá. Vou fazer filinha ali do lado. Faz filinha, faz filinha. Eu me aproximo, minha joelha, assim, na frente dela. Abro aquela caixa bonita com a luva toda trabalhada em temas de aranhas e terras de aranhas e ofereço pra ela, assim, de renda. Tão delicada, tão delicada quanto a seda de uma aranha. Ela pega assim, usa essa ilumina. Vejo que você conhece bem como agradar uma dama como eu, senhorita Ember. Ela tira... As duas estão no mesmo tema de aranha, né? Tipo, vestido e tudo. Sim. Ela tira, assim, a luva dela, pega a luva que você dá pra ela e coloca. Bela e suave. É uma delícia, realmente. Agradeço muito o seu presente. Você custou quanto? Três ou duzentos, né? Tinha apagado? Tinha apagado ela. Tá. Beleza. Três pontos, Ember. Segundo pra oito. Eu entrego pra ela. Bem, eu espero que você goste de um doce exótico servido numa rosa negra. A rosa também é comestível e ela harmoniza muito bem com o doce. Eu adoro culinárias exóticas e uma culinária com flor é realmente interessante. Muito obrigado, senhor. Espero que tenha apreciado o jantar tanto quanto eu a companhia de vocês. Três pontos. Com certeza. Três pontos? Três pontos. Beleza. Ah, eu ouvi dizer que talvez você gostasse de flores. O que que é o presente? Eu não sei, eu não lembro. Um buquê de rosas negras. Um buquê de rosas negras. Hum, eu adoro natureza morta. Elas são tão belas, mas tão efêmeras. Assim como a vida não é mesmo, jovem. Ela pega assim, coloca num vazinho. Muito obrigado pelo presente. Três pontos. Hougar? Bom, para uma pessoa que gosta de dar jantar. Exatamente. Exatamente. Não, isso aí é com o Tordek. Você pode começar do mesmo jeito, o Tordek. Para uma pessoa que gosta de dar e tem todo esse estilo e beleza. Acredito que precisa de algo para combinar. Eu abro um jogo de talher assim com ornamentos de aranha. Olha, eu adoro jogos de talher. Imagina se todos estivéssemos comendo com esses talheres. Imagina se estivéssemos comendo essas gordelícias com isso. Muito obrigado. Adorei o presente. Três pontos. Nina? Detalhe que o Pé para entregou foi sentar de novo, cara. Adorei. Já fiz o que fazer, vou sentar, vou voltar a comer. Primeiramente, muito obrigado pelo jantar. Foi uma experiência única, com certeza, da minha vida. E como presente, eu trouxe aqui brincos no formato de flores negras. Acho que vai combinar muito com você. Mas que belos, ela pega assim. Realmente gostei muito deles. Adoro brincos, adoro coisas na cor negra. Você tem muito bom gosto, senhorita Nina. Muito obrigado. três pontos. Caio, antes da Nina foi quem? Oi, o Roger. Todo mundo ganhou três pontos aí. Perce. Tá. E agora chega o anão. Eu chego com uma caixinha assim, o mais esperado. Tipo, bem vermelho mesmo, tipo, dez pontos para Grifinória. E aí, o Antoine, deu até uma boa aqui, viu? E o seu presente. É exótico. Bom, eu entrego... Eu vou colocar apenas uma, senão o valor extrapola demais. Ó, pensa nisso, cara, olha só. Bom, eu entrego uma caixinha para ela, para abrir. Eu falo assim, isso é um trabalho feito pelo conhecimento que eu obtive aqui nessa cidade. Eu espero que você deva gostar. É uma pedra que eu mesmo entalhei e, tipo, eu fiquei, tipo, bem vermelho, porque eu estava tendo que entalhar aquilo, tipo. Caio, só que não caiu. Ok, vamos colocar de volta. Peraí. Obrigado, Andrax. Eu não sei se foi caído pelo tempo de escape ou meu gato pulando desesperado na frente das coisas. Eu com o xixi no ouvido dela, mentira, ele estava alisando isso daí até não poder mais. Ela abre assim, cara, a caixinha. Caio, eu liguei já, não funcionou? Não, você não ligou nada não. Você mandou a outra pessoa. Eu liguei, não sei ela. Não precisa se chamar, que foi assim, a gente não vai chamar, mas eu acho. Pronto, eu vou fazer as coisas. Agora foi, agora foi. Ah, 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 ela pega assim, a caixinha, ela abre, ela bate o olho, fica encantada. Meu Deus, você sabia exatamente o que eu estava precisando, senhor. Bom, isso daí, eu achei essa pedra no mercado com o nosso amigo mercador aqui, que eu esqueci o nome, e através de uma ajuda dele, eu consegui um material muito bom e muito resistente. Ele vai, vai te surpreender pela tenacidade e junto com esse presente vem esses par de pilhas onde você pode fazer um complemento adicionando mais. Meu Deus, pilhas inclusas. Tipo, ninguém está vendo, mas tipo, eu só dou aquele, aperto o botãozinho lá e começa tipo, desligo. Ele levanta, ela levanta assim, tipo como um troféu. Uau. Ela levanta? Levanta. Ele não está vendo assim. Eu não sei se a gente sabia do presente. Acho que não, vocês não esperavam esse troço. A hora que eu vejo, eu só faço isso daqui. ela levanta assim. Ela levanta assim. Eu dou um abraço no anão e falo, que orgulho, cara. Que orgulho. Ela levanta assim. A Nina levantando as mãos, cobrindo a mão. A habilidade do tesão é incontestável. A pedra é uma qualidade incrível. Ela passa o dedo se analisando o negócio. E os detalhes, as formas, as veias. Eu nunca ganhei o que eu gostei tanto em toda a minha vida. Eu vou colocá-la aqui na minha mesa de jantar para todos verem essa beleza. Cinco pontos no Thorneck. Thorneck. O pica de adamantinho. Novo título, cara. No pote. Beleza. Cara, as pessoas vão indo embora. Tu tá querendo música, gente? Por favor, desculpa. Não. Que foi? Não toca a música, essa bosta? Mas não tá tocando. Tem que tocar aquelas músicas de poteiro, velho. Tem que ter zoal. Isso é clássica, cara, que tem que ser aqui. Ela é uma puta de classe. Aí... As pessoas vão indo embora e tal. Vocês querem conversar com ela alguma outra coisa? Acabou com ela, teoricamente. Bom, eu queria falar só com o Sefuri e com o Shosaki lá. Só como fala o nome dele. Pode falar. Então, gente. Visto que ela gostou do presente, a gente pode abrir uma filial. O que vocês acham? Você tem a matéria-prima, você é um homem de negócios e eu tenho o produto. Shosaki muito interessado, isso pode vender muito o Sefuri fala. Techshop, cara. Cara, não sei se eu gostaria de participar de alguma coisa dessas. Dependendo do lucro, posso participar. Tem que fazer uma análise de negócios, um plano de negócios antes pra saber se o negócio é viável ou não. Bom, eu vou ficar conversando com os dois aqui. Vai que a gente abre uma lojinha aqui. Tô expandindo negócios. Eu tô tendo que criar uma nova ordem de paladinos, cara, desse jeito. Paladinos de Calistria, né, a deus adaptaria de golario. Beleza. Cara, e as pessoas vão embora, quase todas. Vocês vão querer falar alguma coisa com ela? Ela só vai te ver com vocês. Vocês estão com quantos pontos aqui? Vocês estão com muitos pontos, cara. Nem vou contar, vocês passaram da meta fácil aqui. Vocês dobraram a meta. Nossa. A gente deixou a meta em aberto. Eu quero conversar com ela, tipo, eu vou chegar perto, esperar mais algumas pessoas saírem. Eu vou chegar. Por causa de todo mundo embora. Então, só vocês aí, praticamente. Eu chego perto dela e pergunto se Vossa Majestade me permite. Pode dizer, o que deseja. Acredito que Saiba o motivo de nossa vinda até Vire. E agradecemos muito o convite por participar deste incrível banquete. Mas nós precisamos voltar para Quintargo. Gostaríamos de saber se Vire estaria disposta a nos auxiliar na tomada de Quintargo de volta. Ora, meus queridos, vocês sabem, o comportamento de vocês em minha mesa foi suficiente para que eu possa tomar uma decisão. Não precisam tanta pomposidade ou tanta cena assim para falar comigo. Vocês demonstraram que são dignos de todo o respeito que um nobre ou uma mulher como eu possa dar a vocês. E o mais importante, saibam que o meu jantar, por mais capricioso que possa ter sido, não é nada comparado com os problemas e os entraves que enfrentarão para tentar libertar a cidade de Quintargo. No que puder, conversarei com os outros reis de Vire e nós tentaremos ajudar a cidade como pudermos, com reforços, bloqueando o Keliaks de toda forma possível. Além disso, ela olha para vocês assim, você, jovem de cabelos laranjados, e você, bela donzela com o cabelo vermelho, carnicim, me encantaram de uma maneira extraordinária. Gostariam de me acompanhar até me abordar? Claro, estou dentro. O que? que a Ember é putona, cara. Enquanto isso, lá em Quintargo, pobre. Está uma coceira na testa do paladino que eu vou te contar, rapaz, já está quase virando um tifling. A Ember já disse claro, né? Nina, ela... Eu dou aquele empurrãozinho nele, no ar, para trás dele, já dá aquele tapinha nas costas. A hora que eu falo claro, eu dou um tapa na bunda da Nina, Fih, que isso? Eita, não. Não, eu só falo, eu fico lisonjeado pelo convite, mas eu tenho certeza que a gente estará em boa companhia. A Nina, ela, com a mão, ela segura a de Eluard e só faz assim, balançando a cabeça. Não. Ah, então. Bem, tudo bem, eu acho que eu e a Senhora de Itaim podemos ter uma noite ingradável. Temos muita formalidade, nós duas somos mulheres encantadoras, com poderes mágicos, fixas são por aranhas, nós duas somos tocadas. E nós duas somos tocadas pelos planos. eu pelo plano maligno, você pelo plano celestial. Podemos fazer uma dúvida muito boa. Venha, acompanhe-me. E a Ember e a Amante se dão as mãos. Mas eu quero o troféu. O troféu? Ah, ok. Ela vai lá na mesa e pega o troféu da... E as duas sobem as escadas aqui e a cena fecha com as duas subindo as escadas assim, a porta fechando e mostrando a cidade de Vyre ao amanhecer no dia seguinte, sabe? As pessoas voltando para as casas bêbadas e cansadas depois de uma noite de muita agitação em Vyre. A cidade do pecado onde tudo é permitido. E o que acontece em Vyre fica em Vyre. E acabamos por aqui. Muito obrigado a todo mundo que acompanha a gente hoje. Hoje foi a sessão mais 18 do canal até de tantos tempos não gostaria que não. Ah, mas a gente tem a nossa lega mesmo. Obrigado aqui ao Gustelus, ao Antraxi, ao Foxlau, ao Geekos, ao Weaver, ao Jorge Felipe, ao Lusker, ao Maximix, ao Celoku, ao Superfire Gnomo, ao Vingador 7000. Muito obrigado. Continuamos oportunamente. E vocês conseguiram não somente o apoio de Vyre como a própria amantícia, a rainha dos desejos, ela se aliou ao Superheimis pessoalmente. Ela é uma pessoa super rica e ela pode influenciar vocês. Eu tenho mais para diferenciar vocês. Muito bom. Muito obrigado e valeu aí. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu. Valeu, galera. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite, Leonardo. Beijos de luz para vocês. Boa noite. 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 Tchau.